Sejam todos bem-vindos ao Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, para a cerimônia de abertura do seminário de lançamento da terceira edição do Índice de Desempenho da Justiça. Nosso seminário é promovido pelo Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça Brasileiro, o CPJUS, do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Temos como objetivo dar conhecimento do grau de desempenho das instituições judiciais a partir de um amplo rol de indicadores de alta qualidade e confiabilidade. Para compor a mesa de abertura do nosso seminário, temos o prazer de convidar Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro Gilmar Mendes, também é coordenador do Conselho Científico do Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça Brasileiro, CPJUS, do Instituto Brasiliense de Direito Público. Convidamos agora, Sua Excelência, o Ministro João Otávio Noronha, representando o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Félix Fischer. Convidamos agora, Sua Excelência, o Ministro Luiz Felipe Salomão, do Conselho Científico do IDJUS. Concluímos nossa mesa convidando o Sr. Juiz Rubens Curado Silveira, do Conselho Nacional de Justiça. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Gostaríamos de registrar aqui os agradecimentos aos membros do Conselho Científico do IDJUS. São eles, o Ministro Teori Zavascki, o Ministro Gilson Dipp, o Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, o Ministro Luiz Felipe Salomão, o Ministro Rui Rosado, o Desembargador Rui Stocco, o Juiz Álvaro Ciarline, o Juiz Rubens Curado Silveira, o Dr. Ricardo Morichita, Dr. Everardo Maciel, Dr. Lucas Furtado, Dr. Maria Alice Lima Peralta e Dr. Eduardo Gil, a quem solicitamos uma salva de palmas. Registramos e agradecemos a presença da Diretora-Geral do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, Dr. Doutora Dalí de Correia. Registramos também e agradecemos a presença do Dr. Gustavo Marrone, Diretor de Autorregulação da FEBRABAN, da professora Lucie de Oliveira, da Universidade de São Paulo, do Dr. João Henrique Pederiva, do Senado Federal, da Dra. Odete de Almeida Alves, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Ainda nos agradecimentos e registros de presença, Dr. Ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, e também Dr. Paulo Bizzelli, representando neste ato o Dr. Antônio Pedro Machado, Diretor Jurídico do Banco do Brasil. A estes mencionados, uma salva de palmas, por gentileza. Para as boas-vindas aos participantes e apresentar os propósitos do IDJUS, convidamos Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos, caros integrantes da mesa e participantes deste evento, aqui já mencionado. o colega João Noronha, o Filipe, Buzzi, Rubens, Álvaro, o Dr. João Ricardo, presidente da AMB, desembargadora, o caro Sérgio Fadu, que vai participar do nosso painel, Prieto, senhoras e senhores. É com muita alegria que nós, hoje, estamos tendo a oportunidade de lançar a terceira edição do Índice de Desempenho da Justiça, que é uma iniciativa do Instituto Brasiliense de Direito Público, do seu mestrado, do Instituto de Pesquisa Jurídica, e que tem como objetivo fazer análises mais detalhadas dos dados que, hoje, são colocados à disposição da população pelo próprio CNJ. Como nós sabemos, no Brasil, nos últimos anos, um notório aumento no Índice de Transparência na Gestão Administrativa Pública, além de confirmar o amadurecimento das instituições brasileiras, vem funcionando simultaneamente como ferramenta de apoio que retroalimenta e aperfeiçoa o processo democrático. De fato, já caiu no senso comum como condição inerente à cidadania a obrigação do poder público de garantir a acessibilidade de todos os dados e contas relativos aos serviços públicos. Aqui vale sublinhar certos termos à vista da importância que assumem no cotidiano de todos nós. Trata-se, repito, de obrigação do Estado brasileiro de encargo forçoso e inarredável, nunca de concessão de mero obsequio. Desta premissa não se afasta por óbvio o nosso judiciário que já bem distante da aura de poder hermético e isolado, todos os dias é cobrado a explicar suas ações. Assim, a par desse escrutínio, a pressão por resultado se expande horizontal e verticalmente, de maneira que em qualquer nível e esfera de jurisdição, a exigência é sempre de maior eficiência e de mais qualidade nos trabalhos que conformam a prestação jurisdicional. Essa cobrança por soluções decisivas se exacerbou enormemente depois da criação do CNJ, órgão concebido como de controle externo, cujo papel de planejamento estratégico, contudo, vem se adensando exatamente para suprir os déficits de gestão agravados por anos e anos de falta de concatenamento, de eventual inoperância em virtude até mesmo de uma certa acefalia administrativa. O certo é que décadas se passaram até que finalmente se compreendesse que de nada adiantaria continuar rearranjos processuais e redimensionamentos de recursos humanos e materiais, aliás, sempre para o maior, antes, como agora, a posteriori, parece ser a mais gritante das obviedades, caberia a racionalização no uso dos pacos recursos disponíveis com base em diagnósticos confiáveis acerca das atividades dos órgãos judiciais do país e tudo com vistas a modernizar uma justiça que por séculos foi impedosamente taxada de arcaica, burocrática e perdulária. Nunca é demais relembrar a tarefa hercúlea que foi para o CNJ identificar os gargalos que embaraçavam todo o sistema de justiça brasileiro, cujos nuances àquela altura mantinham-se de todos desconhecidas. Cabe frisar, não se sabia ao certo quantos processos tramitavam nos fóruns nacionais, tampouco quantos e onde estavam alocados os magistrados por eles responsáveis. Nada obstante, não se tratava apenas de mapear haveres e demandas. as dificuldades incrustadas num sistema judiciário verdadeiramente continental e diga-se dos mais complexos abrangiam desde a falta de padronização de comezinhos procedimentos como tipologia e numeração processual à errática distribuição de recursos humanos e financeiros. É preciso reconhecer entretanto os avanços alcançados em menos de uma década a tal ponto que para o atual judiciário o foco é a produtividade é a eficiência é a qualidade a resultar inexoravelmente em celeridade e segurança. Nesta terceira etapa da reorganização administrativa recente por que passou o judiciário pátrio a sistematização do imenso conjunto de informações ora disponíveis é fase que se mostra crucial quer para o contínuo mapeamento dos entraves quer para o estabelecimento de novas metas quer para a necessária prospecção de resultados No cumprimento do seu princípio mistério acadêmico o Instituto Brasiliense de Direito Público vem contribuindo para esse almejado estágio de excelência com a elaboração entre outros feitos de indicador sintético o índice de desempenho da justiça e de justo cujo objetivo é possibilitar uma visão geral e assim a avaliação do efetivo progresso obtido nos últimos anos pelos órgãos que compõem a justiça estadual federal e do trabalho para tanto analisaram-se as atividades de cada qual desses segmentos sob a perspectiva da gestão orçamentária processual e de recursos humanos a LATRI esse indicador que é produzido com a mesma metodologia usada na feitura de índices internacionais de renome permite até por comparação e contraste o monitoramento permanente pela comunidade acadêmica pelos operadores de direito e pelos cidadãos em geral dos entraves mais expressivos vis-à-vis acertos e práticas inovadoras pontuais cada vez mais estimuladas como deve ser nos fóruns do país é para conhecer e discutir sobre os resultados obtidos nesta terceira edição do índice de desempenho da justiça elaborado pelo centro de pesquisas sobre o sistema de justiça brasileiro cujo conselho científico tem a honra de presidir que reunimos neste seminário renomadas autoridades do mundo acadêmico e jurídico nacional agradeço a todos que nos prestigiam com a sua presença e participação sejam muito bem-vindos e tenhamos uma agradável e produtiva manhã de trabalho muito obrigado gostaríamos de registrar também os agradecimentos a equipe técnica aos pesquisadores destas informações são eles Ana Carolina Alves Cerqueira Prata Guilherme Viana Ferreira Geovan Assis da Silva e Neide de Sord a quem solicitamos uma salva de palmas senhoras e senhores disfarce a mesa desta solenidade de abertura ao tempo em que agradecemos as autoridades que aqui estiveram com as nossas palmas gostaríamos de informar aqueles que se encontram em pé que temos alguns locais disponíveis aqui a minha direita por gentileza teremos agora a apresentação da terceira edição do índice de desempenho da justiça e para efetuar esta apresentação convidamos os pesquisadores Ana Carolina Ayres Cerqueira Prata e Geovan Assis da Silva a fazerem uso do microfone para a sua exposição gostaríamos de lembrar que o desenvolvimento do IDJUS contou ainda com a participação dos pesquisadores Guilherme Viana Ferreira e Neide de Sord com a palavra a pesquisadora Ana Carolina Ayres Cerqueira Prata iniciaremos com o pesquisador Geovan Assis da Silva Bom dia a todos bem antes da apresentação da parte de resultados e de metodologia pela Ana Carolina eu vou fazer uma rápida introdução sobre os aspectos que motivaram a construção da ferramenta do IDJUS bom primeiro é importante lembrar que neste ano nós completamos 10 anos da reforma do judiciário e que a emenda constitucional número 45 e os pactos republicanos que se seguiram eles colocaram a modernização da justiça como uma política de estado que acarretou uma extensa agenda de reforma e de mudança então por um lado nós temos uma crescente cobrança social pela celeridade nos processos judiciais bem como por rápidas respostas para as disfunções do poder judiciário por outro lado nós ainda convivemos com a relativa escassez de diagnósticos sobre os problemas estruturais do poder judiciário o que a gente verifica que só muito recentemente o universo de pesquisa em direito ele começou a dar atenção para temáticas de modernização da justiça e mesmo para pesquisas empíricas sobre o sistema de justiça brasileiro então nós verificamos que estamos em meio a um processo que começou lá com a emenda constitucional número 45 e com a criação do conselho nacional de justiça bom hoje com base em dados nós temos o maior conhecimento da realidade judicial bom o que o IDJUS almeja é inaugurar uma nova fase que seria uma etapa de construção de índices para a tomada de decisão é porque ao longo desses 10 anos nós podemos notar que as reformas no judiciário precisam cada dia mais estar ancoradas em bons dados em bons indicadores em boas pesquisas isso porque medidas de impacto sobre o sistema elas não podem se resumir a medidas legislativas e processuais bom uma deficiência uma deficiência uma deficiência que motivou a criação do IDJUS foi que por um lado nós temos uma extensa coleta e disponibilização de dados estatísticos isso por meio do relatório justiça em números publicado desde 2004 pelo CNJ mas por outro lado nós ainda verificamos um baixo grau de utilização desses dados e temos também a carência de uma visão sistêmica sobre o desempenho dos tribunais bom o IDJUS ele almeja criar um círculo um círculo virtuoso que possa começar com o monitoramento contínuo e frequente do desempenho dos tribunais e a gente espera que isso possa propiciar agendas de pesquisa sobre causas das disfunções encontradas e também para o desenho de políticas judiciárias e a gente espera que essas pesquisas sirvam para o aprimoramento das estatísticas e dos indicadores porque a gente nota que ainda há um espaço muito grande para o aprimoramento desses dados então a principal intenção do IDJUS é fomentar reflexões sobre o desempenho jurisdicional e apoiar os tribunais no direcionamento das suas políticas judiciárias a gente trouxe aqui uma foto de uma reunião sobre o IDJUS no encontro do colégio de presidentes e corrigedores dos TRTs a gente trouxe aqui uma definição do IDJUS seria um índice sintético para medir o grau de desempenho da justiça brasileira sendo composto pela conjugação de diversos indicadores e variáveis oficiais bom índices estatísticos eles se apresentam como indicadores de alta categoria e geralmente correspondem a um valor numérico facilmente visualizado como veremos o IDJUS é um número que ele varia dentro de uma escala de 0 a 100 bom dentro da tipologia de índices nós temos os indicadores analíticos que retratam dimensões específicas e trabalham em geral com uma variável um grande exemplo é a taxa de congestionamento dos tribunais que é calculada pelo Justiça em Números mas temos também os indicadores sintéticos que trabalham com a composição de variáveis e trabalham também com várias dimensões como veremos o IDJUS trabalha com três dimensões que é a gestão orçamentária a gestão de recursos e a gestão de processos bom como exemplo de índices sintéticos nós temos o mais famoso deles que é o IDH das Nações Unidas que mede o nível de desenvolvimento humano nos países mas o que a gente verifica é que agências nacionais e governamentais tem feito grande uso dessas ferramentas a gente trouxe aqui o exemplo do IDSUS que é o índice de desempenho do sistema único de saúde e também temos o famoso IDEB o índice de desenvolvimento da educação básica que mede a qualidade do ensino nas escolas públicas então verificamos que são amplamente usados por instituições e agências nacionais e internacionais para medir o desenvolvimento de entidades organizações e aspectos sociais bom é um os indicadores sintéticos eles tem uma série de diferenciais eles são de fácil compreensão porque comunicam informações complexas de forma simples eles estimulam iniciativas de aperfeiçoamento e planejamento e por fim eles facilitam análises comparativas e a tomada de decisões bem são índices que ganharam grande legitimidade científica e grande aceitação social vamos partir agora para o escopo da pesquisa do IDJUS o IDJUS ele tem foco na justiça estadual federal e do trabalho porque são os três ramos da justiça que já há vários anos eles disponibilizam um grande volume de dados para o CNJ as fontes de dados as principais fontes de dados do IDJUS a gente começa do relatório justiça em números que é um relatório muito rico cada ramo da justiça disponibiliza cerca de 200 variáveis e ele foi estabelecido em seu formato atual pela resolução número 76 de 2009 do CNJ a gente trabalhou também com questionários sobre porte dos tribunais na área de tecnologia da informação conforme estabelecido pela resolução 90 do CNJ agora a periodicidade do IDJUS pela escolha dos indicadores e variáveis oficiais o IDJUS é um índice sintético anual nós estamos na terceira edição a primeira edição foi lançada em 2012 com fonte de dados de 2010 e agora nós estamos apresentando a terceira edição com fonte de dados de 2012 é importante lembrar que os dados de 2013 só vão terminar de ser compilados pelo CNJ no segundo semestre deste ano bom, agora eu encerro a minha parte e passo a palavra para Ana Carolina falar da metodologia obrigado bom dia a todos eu vou fazer a apresentação da metodologia e dos resultados do IDJUS para o ano de 2012 a metodologia do IDJUS como o Jovan falou por ele ser um indicador sintético ele vai passar pelas etapas fundamentais de construção de um indicador sintético o indicador sintético ele é baseado em quatro etapas básicas a primeira etapa e mais importante das etapas é a escolha dos indicadores e com a escolha desses indicadores a gente vai criar um sistema de indicadores no caso do IDJUS esses indicadores eles foram criados a partir da base do CNJ que é a resolução 76 e a pesquisa de porte dos tribunais os indicadores foram 20 indicadores escolhidos que são considerados indicadores de desempenho e dentro desses indicadores a gente pegou indicadores puros que são indicadores diretamente utilizados nos justiços em números e alguns indicadores foram elaborados pela própria equipe esses 20 indicadores eles foram divididos em seis temas e esses seis temas em três dimensões primárias da administração judiciária foram as dimensões que já foram citadas tanto pelo ministro Gilmar Mendes quanto pelo Jovan as três dimensões são gestão orçamentária gestão de recursos e gestão de processos dentro da gestão de recursos a gente vai estar analisando tanto a área de recursos humanos quanto a tecnologia então essa é a primeira etapa dando uma olhada agora nos indicadores a gente vê que na primeira dimensão na gestão orçamentária foram divididas em dois temas despesa e receita dentro das despesas a gente tem despesa com recursos humanos em relação a despesa total da justiça que é um indicador de justiça em números e custo médio do processo a despesa com recursos humanos em relação a despesa total da justiça foi um indicador que foi escolhido porque ao longo dos anos a gente vê que os tribunais têm empenhado grande parte dos seus gastos em recursos humanos sobrando pouco percentual para gastos em bens e serviços ou seja investimento o custo do processo ele vai medir em relação ao total de processos baixados quanto custou aquele processo de acordo com a despesa do tribunal e as receitas que são referentes à arrecadação que o tribunal faz elas vão ser diferentes de acordo com cada uma das justiças estudadas mas em geral são os recolhimentos diversos que é custos e emolumentos e as receitas decorrentes de execuções fiscais e impostos e os indicadores de arrecadação vão ser arrecadação em relação a despesa total e arrecadação média por processo baixado essa é a primeira dimensão de indicadores a segunda dimensão de indicadores ela também é dividida em dois temas recursos humanos e tecnologia onde o tema recursos humanos ele tem seis indicadores o primeiro indicador é percentual de cargos de magistrado ocupado esse indicador tenta mostrar porque alguns tribunais criam os cargos mas os cargos não são providos então esse é um indicador utilizado o outro é percentual de servidores efetivos o outro percentual de servidores da área judiciária porque a partir da última resolução do CNJ em relação aos dados do justiça em números passou a fazer uma diferenciação de servidores da área fim e área meio e o que ainda vê é que alguns tribunais ainda tem grande percentual dos servidores na área meio e os três indicadores de taxa de qualidade foram indicadores criados pela equipe do IDJUS que tenta mostrar a alocação equilibrada entre servidor processo e magistrado na tecnologia que é a segunda dimensão a segundo tema da dimensão de gestão de recursos esse tema ele foi todo baseado na pesquisa de tecnologia dos tribunais que é realizada anualmente pelo CNJ é uma pesquisa muito rica que contém bastante informação e em cada um desses itens por exemplo o porte baseado em tecnologia ele analisa a questão de infraestrutura dos tribunais em relação a TI a força de trabalho baseada o porte baseado na força de trabalho mínima em relação a força de trabalho especializada em TI porte baseado na automação questões referentes à integração dos sistemas de primeiro e segundo grau disponibilidade de atos na internet consulta processual o porte baseado em governança de TI questões relacionadas à gestão em TI mesmo e porte baseado em capacitação em TI questões referentes a treinamento de pessoal em relação a TI e a última última dimensão vai ser a dimensão gestão de processos que nela também estão divididos dois temas litiosidade e produtividade na litiosidade os indicadores são taxa de condicionamento que já é um indicador bem conhecido para quem conhece as variáveis de justiça em números ele mede de cada 100 processos que tramitaram na justiça naquele ano quantos processos não conseguiram ser finalizados até o final do mesmo período e o índice de atraso que ele mede em anos quanto tempo demoraria para o estoque do tribunal ser finalizado se fosse interrompida a entrada de processos no último dia do ano e continuasse a mesma produtividade e por fim a taxa de atendimento à demanda que é um indicador bem interessante porque ele consegue ver se o tribunal está conseguindo finalizar algo além do que ele recebeu naquele ano se ele está conseguindo queimar estoque de processos e como todo mundo sabe o estoque é muito grande de processos é um dos indicadores mais importantes para você conseguir avaliar se o tribunal está conseguindo diminuir esse estoque de processos e por fim a produtividade que ela é medida tanto a produtividade média do magistrado quanto a produtividade média do servidor tudo baseado em quantitativo de processos baixados por ano então essa foi a primeira fase de construção do indicador criou o sistema de indicadores depois de criado o sistema de indicadores a gente faz a comensurabilidade da informação o que é isso? é você pegar todas as informações e colocar a informação na mesma magnitude porque entre aqueles indicadores a gente tem indicador de indicador em real indicador em variável de percentual então a gente vai tentar colocar tudo isso em uma régua só e como isso é feito? a partir de uma de uma matematização um procedimento chamado normalização aqui a fórmula que eu não vou entrar em detalhes mas eu vou mostrar mais ou menos de uma forma prática como isso ocorre se a gente tiver um indicador onde o máximo desse indicador determinado for 200 para o IDJUS a gente vai dizer que ele é 100 e se o mínimo desse indicador for 100 para o IDJUS a gente vai dizer que ele é 0 supondo que o tribunal tem uma variável que foi auferida para o ano de 2012 no valor de 150 o IDJUS desse tribunal seria 50 e isso é feito com cada um dos indicadores de cada um dos tribunais então essa é mais ou menos essa a metodologia de uma forma mais simplista do que é feito com cada um dos indicadores feita com essa compensabilidade das informações é importante que a gente frise que esse mínimo e esse máximo ele foi definido para cada indicador e ele é único para cada indicador ele vai ser igual para todos os anos para que a gente consiga fazer uma comparação entre os dados de um ano com outro ano ou seja a mesma régua está sendo aplicada para todos os tribunais para todas as justiças e para todos os anos então a terceira etapa que vai ser a polarização dos indicadores ou seja saber se o indicador ele é ele é um indicador de polaridade positiva ou de polaridade negativa um exemplo prático taxa de condicionamento a taxa de condicionamento é um indicador de polaridade negativa porque quanto maior a taxa de condicionamento pior o tribunal o desempenho do tribunal está pior nesse caso a gente usaria o valor complementar para fazer a somatória de criar o IDJUS já uma taxa de polaridade positiva como é o caso da produtividade ou seja quanto mais processo finalizado por magistrado ou por servidor indica que o tribunal tem um maior desempenho e por fim a última etapa da metodologia foi a escolha dos pesos escolher como que seria dividido o peso entre essas 20 variáveis nas 6 dimensões nas 6 temas e 3 dimensões os temas e os indicadores eles ficaram divididos uniformemente dentro de cada uma dos temas e dimensões mas as dimensões elas foram atribuídas pesos distintos por quê? porque acredita que a gestão de processos é realmente a atividade fim do tribunal então a ela o percentual ficou de 50% o peso e as outras duas a atividade administrativa dos tribunais que é gestão orçamentária e gestão de recursos foi atribuído um peso de 25% então é dessa forma que será calculado o IDJUS algumas questões metodológicas para quem conheceu o índice a primeira e a segunda versão do índice vale a pena a gente falar que foi a retirada do sistema de indicadores do tema transferências que por causa da variável chamada valores pagos aos direcionados porque a partir de 2011 a base do CNJ passou a ter muito dado indisponível nessa variável então a gente acabou escolhendo por retirar a variável já que não era mais tão significativo o valor uma outra mudança é a questão dos valores máximos e mínimos na primeira versão a gente utilizava valores máximos observados dentro da amostra e agora a gente passou a utilizar valores calculados e por fim alteração no cálculo do IDJUS Brasil que agora é feito por média simples e não por média ponderada e um detalhe importante é falar que a base do CNJ ela pode sofrer alterações de acordo com a resolução 76 até quatro semestres após o tribunal informar a informação para o CNJ então com isso os resultados referentes ao ano de 2010 sofreram alteração porque alguns tribunais fizeram esse ajuste ao longo do ano então quando a gente pegou a base de 2012 com os dados de 2010 e 2011 tinham dados que tinham sido alterados então todo o resultado teve algumas mudanças por causa disso então agora eu vou passar para os resultados aqui eu vou dar só uns resultados gerais a gente não vai ouvir o resultado por tribunal até porque não teria tempo e os resultados do IDJUS eles são muitos porque a gente pode ter o resultado do IDJUS desde o IDJUS Brasil que vai ser a soma de tudo isso como o IDJUS da Justiça Estadual da Justiça Federal da Justiça do Trabalho e o IDJUS para cada um dos tribunais e dentro do IDJUS ou do Brasil ou da Justiça Estadual ou de cada um dos tribunais a gente ainda pode abrir esses indicadores e a gente poder ver o IDJUS aberto por dimensão por tema e por indicador então a gente vai começar vendo o IDJUS da Justiça Estadual a Justiça Estadual ela tem o IDJUS de 2012 em 49.5 e esse IDJUS ele foi calculado baseado na soma do IDJUS das dimensões da gestão orçamentária gestão de recursos gestão de processos onde o melhor desempenho foi na gestão de recursos e o pior desempenho foi na gestão de processos e dentro da gestão de recursos a gente vê que o destaque está em recursos humanos no tema recursos humanos e na gestão de processo gargalo na produtividade e aí vendo mais a seguir a gente vai conseguir ver dentro do indicador por que isso ocorre no percentual de cargos ocupados que é um dos indicadores do tema RH a gente consegue ver que o indicador normalizado ficou em 63.5 por que? porque 75% dos cargos de magistrado só que estão ocupados ou seja quase 25% dos cargos não estão sendo ocupados ou seja foram criados mas por algum motivo o tribunal não conseguiu preencher os cargos e aí é interessante a gente notar as diferenças que existem dentro do mesmo ramo de justiça entre os tribunais nós temos TJs que tem um valor de 33% ou seja eles tem quase 70% dos cargos criados que não foram providos e tem TJ que conseguiu atingir a meta máxima que é o 100% todos os cargos criados foram providos um outro indicador interessante é a taxa de qualidade processual por servidor a taxa de qualidade processual por servidor ela mede a carga de trabalho em relação ao segundo grau para o primeiro grau e nesse caso a gente vê que a carga de trabalho do segundo grau ela é cerca de 60% menor do que a carga de trabalho do primeiro grau tanto de servidor quanto para magistrado e já contraponto disso é a taxa de qualidade de servidor da área judiciária enquanto a carga de trabalho é 60% menor quando a gente vai ver a taxa de qualidade de servidor por magistrado essa diferença é apenas de 12% então a locação não está da melhor forma possível então agora a gente olhando o resultado do gargalo que a gente encontrou vendo o IDJUS que seria a litiosidade então a taxa de condicionamento da justiça estadual é uma das maiores taxas de condicionamento dos ramos de justiça então a gente vê que a taxa de condicionamento é de 73,26% isso aqui a gente está considerando todas as instâncias primeiro, segundo grau os juizados especiais e aí também é interessante ver a diferença que existem entre os tribunais a gente tem tribunal onde o mínimo foi de 27% e o máximo foi de 83% então assim a diferença que a gente encontra entre os tribunais ainda é muito grande e o que isso traz é um índice de atraso muito grande a justiça estadual o índice de atraso dela é de média dois anos e oito meses ou seja se parassem de distribuir processo na justiça estadual no ano de 2012 se dia 31 de dezembro fosse o último dia a justiça estadual precisaria de dois anos e oito meses para conseguir finalizar o estoque dela trabalhando com a mesma produtividade que ela trabalhava no ano anterior mas também é interessante a gente ver a diferença que existe entre os tribunais novamente tem TJ que atinge um valor de menos de um ano sete meses e já tem tribunais que ele precisaria de quatro anos e meio para ele conseguir finalizar o estoque dele se ele parar de receber processo e por fim desculpa a produtividade de média de magistrado e de servidor então a produtividade média do servidor ficou em 132 processos por ano por servidor e esse valor também a gente vê uma diferença bem grande entre os TJs o TJ com menor valor ficou com 61 e com maior valor 248 quase o dobro da média então a gente vê que a produtividade também é uma coisa entre os tribunais que também está muito diferente entre eles e agora a gente vê a evolução do IDJUS ao longo dos anos o IDJUS na justiça estadual ele teve um aumento ele cresceu de 48,8 para 49,5 um aumento de 0,7 e esse aumento ele pode ser atribuído principalmente para um aumento da produtividade a produtividade aumentou em 3,1 de 34,2 para 37,4 mas ele já teve uma queda na despesa no indicador de despesa de 58 para 52 e aí esse resultado a gente pode ver ele nos dados mesmo abertos por que esse resultado aconteceu? a diminuição do RH da despesa aconteceu porque o percentual com recursos humanos em relação a despesa total ele aumentou ou seja o tribunal ele gastava 86% em 2010 do seu orçamento com recursos humanos e agora ele gastou 87% ou seja ele sobra menos do que 13% para ele investir em bens e serviços o IDJus dele acabou caindo e o custo do processo que passou de 1569 para 1627 uma queda de um aumento de 3,7% mas na produtividade foi onde teve o maior aumento a gente teve um aumento de produtividade por outro lado a gente teve um aumento de produtividade de magistrado de quase 9% um aumento de produtividade de servidor de 6% e que isso acabou acarretando uma diminuição no índice de atraso que era de 2,8% passou para 2,7% e que também acarreta uma queda na taxa de condicionamento de 74% para 73% no entanto é importante que a gente note que apesar desse aumento significativo na produtividade ele ainda não consegue acompanhar o aumento da demanda pela justiça ou seja a justiça estadual faz um grande esforço mas ainda não consegue diminuir o estoque de processos dela e a gente consegue ver isso pela taxa de atendimento da demanda que era de 98% e agora está em 96% o tribunal só consegue começar a queimar estoque quando essa taxa é acima de 100% ou seja a justiça estadual tem trabalhado mais mas ainda não consegue queimar estoque o estoque dela continua aumentando ao longo dos anos agora a gente vai ver o resultado da justiça federal a justiça federal o IDJUS dela de 2012 ficou em 60,9% esse IDJUS também como eu disse é a soma da gestão orçamentária gestão de recursos gestão de processos onde o pior desempenho da justiça federal é na gestão orçamentária e o melhor desempenho na gestão de recursos o gargalo seria a despesa da gestão orçamentária e o destaque para a tecnologia agora a gente vê dos dados abertos a gente vê então que a despesa com recursos humanos na justiça federal é muito alta realmente ou seja eles investem mais do que 90% do orçamento deles em RH sobra menos do que 10% para eles investirem em bens e serviços investimentos em gerais e aí a gente vê uma coisa interessante a gente vê em relação ao mínimo e ao máximo na média os tribunais eles têm o mesmo padrão de gastos ou seja o menor valor ao ferido foi 89,43% e o maior valor foi 92,10% ou seja eles estão todos gastando da mesma forma gastando muito com RH e o custo do processo de 1837 e que onde o valor mínimo foi de 1521 e o valor máximo foi de 2841 também há uma diferença entre os TRFs e por fim agora a gente olhar a parte de tecnologia a parte de tecnologia dos TRFs ela é a mais evoluída entre as três justiças onde tem os maiores indicadores esses indicadores eles são todos da pesquisa porte dos tribunais do CNJ onde o valor máximo seria 20% ou seja eles estão quase atingindo o maior valor em todos os indicadores aí é interessante a gente ver que o porte baseado em tecnologia que seria infraestrutura a justiça federal ela atinge de 18,13 de 20 e também a variância entre um tribunal e outro é bem pequena variando de 17,05 para 18,87 ou seja todos os tribunais estão bem a infraestrutura de todos os tribunais estão todas alcançando os padrões mínimos estabelecidos pelo CNJ e o outro que ainda é o indicador mais alto ainda a média do indicador ficou sendo o porte baseado em automação ficou em quase 20% 19,31 e todos os TRFs também estão conseguindo a mesma performance entre 17,85 e 20% então um destaque bem grande para a parte de tecnologia dos TRFs e agora a gente analisando a evolução dos dados na evolução dos dados os TRFs a justiça federal foram que obtiveram o maior aumento no IDJUS um aumento de 4,2 e esse aumento ele pode ter sido totalmente atribuído ao aumento da produtividade foi um aumento muito grande da produtividade depois nos dados abertos a gente vai ver teve um aumento de 12 pontos na produtividade porém houve uma queda de 6,1 em RH a gente vendo os dados abertos em RH essa queda se deve basicamente pela diminuição do percentual de cargos ocupados que era de mais de 90% e agora em 2012 está em menos de 80% 78,95 ou seja tem 20% dos cargos que foram criados ainda não foram providos por algum motivo mas já a gente já vê um aumento muito grande na produtividade o aumento da produtividade da justiça federal foi de mais de 20% tanto na produtividade dos magistrados quanto na produtividade dos servidores e aí esse aumento acarreta numa diminuição do índice de atraso que era de 2,29 passa para ser de 2,0 e uma diminuição na taxa de congestionamento de 3 pontos passando de 68,55 para 65,34 e aí no caso da justiça federal a gente já pode ver uma queda no estoque de processo ao longo dos anos isso a gente consegue enxergar deixa eu voltar ali pela taxa de atendimento da demanda é interessante a gente ver que tem aumentado foi 112% em 2010 108% em 2011 e em 2012 foi de 125% ou seja a justiça federal além de tudo que ingressou naquele ano em quantidade ele conseguiu finalizar ainda 25% a mais por um aumento muito grande e talvez por esse aumento de quase 25% na produtividade e aí por fim agora a justiça do trabalho o IDJUJ de 32,7% ficou em 51,2% onde o melhor desempenho da justiça do trabalho é a gestão de recursos e o pior a gestão orçamentária e aí a gente vai ver porque que isso ocorre na gestão orçamentária basicamente por causa de despesa e na gestão de recursos o destaque vai para recursos humanos mesmo então o IDJUJ de 32,7% em despesa na justiça do trabalho ele é resultado de um alto gasto com recursos humanos ele empenha grande parte dos recursos dele em recursos humanos sobra menos do que 8% para bens e serviços na justiça do trabalho e o custo do processo o custo do processo e aqui também é interessante a gente ver na despesa com recursos humanos que a diferença também entre os TRTs tem TRT que utiliza 64% do orçamento e tem outro TRT que utiliza 98% ou seja não sobra nem 2% para investimento mas e o custo do processo acontece uma coisa também acontece esse mesmo fenômeno de diferença de performance entre os tribunais o custo médio do processo da justiça do trabalho é de 3 mil reais e 172 reais por processo baixado e aí é interessante a gente ver a diferença entre os tribunais tem TRT que tem valor de 2.179 é o menor valor na justiça do trabalho porém tem TRT que o valor vai de 7.500 reais mais do que o dobro da média e agora dando uma olhada nos índices de produtividade de litiosidade da justiça do trabalho a gente vê que a taxa de condicionamento da justiça do trabalho é uma taxa mais baixa do que das outras justiças de 46.80 e que esse valor também se difere na performance entre os tribunais o tribunal com melhor taxa de condicionamento ele tem apenas 24% de taxa de condicionamento e talvez seja uma taxa de condicionamento que a gente sabe que nunca vai abaixar muito mais do que isso já que a gente está falando de que existem possibilidades de ter processos suspensos e mesmo o trâmite real do processo muito menor do que 20% é muito improvável que um tribunal consiga mas temos tribunais ainda com taxa de condicionamento de quase 70% ou seja a performance dentro da justiça do trabalho também é diferenciada entre os tribunais e o índice de atraso da justiça do trabalho também é o menor índice de atraso entre todas as justiças é menos de um ano precisaria de seriam necessários dez meses para finalizar todo o estoque da justiça do trabalho e aí é interessante a gente ver também a diferença entre os tribunais o mínimo seria por volta de quatro meses e o máximo dois anos dois anos e um mês e a produtividade média também a produtividade média do servidor é de 124 processos por ano onde o menor valor ficou de 81 processos e o maior valor 213 processos por servidor e dos magistrados a produtividade média é de 1.164 onde o menor valor é de 708 e o maior valor 1.719 e agora a gente analisando a evolução do IDJUS ao longo dos anos como todas as outras justiças o IDJUS da justiça do trabalho também aumentou em 0.8 passando de 50.4 para 51.2 e esse aumento se deve basicamente pelo aumento no tema despesa que passou de 28 para 32.7 no entanto há uma queda em RH de 78 para 76 e agora a gente vê nos dados abertos na despesa esse aumento se deve pela diminuição do percentual utilizado em recursos humanos que era de 95% em 2010 e agora apesar de alto está em 92% e o custo do processo que era de quase 3.500 e agora está em 3.172 e em RH o percentual de cargos ocupados era de 87 e caiu para 83 e o percentual de servidores efetivos era de 74.76 e caiu para 73.28 e agora analisando a produtividade apesar de não ter sido um aumento grande na produtividade no tema produtividade há um aumento de produtividade também na justiça do trabalho um aumento de em torno de 5% tanto da produtividade do magistrado quanto da produtividade dos servidores e esse aumento ele acarreta numa queda da taxa de congestionamento de 47,95 para 46,8 e numa queda no índice de atraso que era de 0,95 e agora está em 0,8 no entanto a justiça do trabalho também não tem diminuído o estoque em todos os anos a gente pode ver pela taxa de atendimento da demanda que no primeiro ano em 2010 ela consegue diminuir 3% a mais no segundo ano menos de 0,5% mas já no último ano ela ganha 2% a mais de estoque ou seja aumentou o estoque da justiça do trabalho no último ano e agora o IDJUS Brasil só para entender como funciona a metodologia o IDJUS Brasil fica sendo então a média a média de todos os outros indicadores tanto da justiça do trabalho quanto da justiça federal quanto da justiça estadual e o valor do IDJUS ficou em 53,9 onde o melhor desempenho fica na gestão de recursos em tecnologia ou seja quase todos os tribunais já estão bem equipados em tecnologia isso que o indicador acaba mostrando e o maior problema na gestão orçamentária onde o gargalo fica sendo a despesa uma justiça cara no geral e aí a gente vem da evolução do IDJUS o IDJUS aumentou também já que todos os outros aumentaram aumentou em 1,9 o IDJUS de 2010 era 52 e o de 2012 agora é 53,9 e pode ser atribuído esse aumento pelo aumento de produtividade de 5,6 mas há uma queda em RH de 77,1 para 74,2 e esses são os resultados gerais do IDJUS os resultados específicos por tribunal todos podem ser vistos no relatório final que consta no site do CPJUS onde tem todo o relatório detalhado por cada um dos tribunais e o relatório detalhado também dessa parte que foi apresentada agora muito obrigada senhoras e senhores em continuidade convido o doutor Álvaro Ciarline professor do IDP e membro do conselho científico do CPJUS a se posicionar ao lado das bandeiras onde se encontram as homenagens a serem entregues para receber o prêmio IDJUS Justiça Federal das mãos do doutor Álvaro Ciarline convido o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região desembargador federal Fábio Prieto para receber o prêmio IDJUS Justiça do Trabalho em razão de empate no desempenho nós iremos convidar os presidentes de dois tribunais convidamos inicialmente a excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da oitava região Pará e Amapá a desembargadora Odete de Almeida Alves e fazendo menção ainda a questão do empate convido agora o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região estado de São Paulo o desembargador Davi Alves de Mello Júnior que neste ato está representado pelo juiz substituto Silvio Nazaré Neto não se encontra conosco alguém o representa então em momento oportuno será entregue a homenagem ao Tribunal Regional do Trabalho da segunda região do estado de São Paulo para os agradecimentos agradecemos professor Álvaro a sua participação e agora aos agradecimentos passaremos a palavra ao desembargador federal Fábio Prieto meu caro presidente do IDP ministro Gilmar Mendes ministro Teori ministro Luiz Felipe ministro Buse Rubens Curado conselheiro presidente da MB senhores pesquisadores professores colegas da magistratura alunos do IDP é realmente um prazer estar aqui a minha formação foi feita na advocacia eu sou um turista acidental dentro da máquina pública como membro do ministério público há alguns anos depois com magistrado e a grande aula que eu tive sobre estatística no poder judiciário foi quando eu assumi a minha vaga no tribunal em 1998 eu com aquele espírito de advogado chamei um funcionário da estatística e pedi a ele que me desse um relatório sobre o gabinete que eu estava assumindo e ele deixou a minha sala cinco minutos depois tocou o telefone era o presidente do tribunal e o presidente me chamou vem aqui tomar um café eu fui à sala do presidente que havia me apoiado na disputa do cargo lá para o tribunal e ele me falou escuta você pediu um relatório de estatística do seu gabinete eu falei eu pedi eu estou assumindo ele falou você é louco você é meu inimigo falar em estatística aqui dentro você quer me derrubar essa foi a minha primeira aula prática sobre estatística no tribunal isso foi em 1998 fico muito contente que passado esses anos por coincidência esteja aqui e receba essa homenagem não dentro do poder judiciário mas num instituto vamos dizer estranho essa estrutura é preciso que as faculdades e os institutos se apropriem dessas estatísticas porque isso não pode ficar dentro do judiciário porque senão acabará sendo monopolizado isso não é bom é importante que esse trabalho seja feito também fora do poder judiciário e fico muito contente em receber essa homenagem no tribunal já soube protesto aqui do ministro Teori que falou que o tribunal da terceira região desbancou da quarta região eu digo que isso é impossível eu sempre faço essa ressalva aqui em Brasília porque a quarta região eu diria indesbancável se é que essa palavra existe ela nunca perde porque ela é or concur nós é que estamos disputando as outras posições realmente a quarta região tem um nível de administração muito bom inclusive de marketing eles são ótimos em todos os itens agora nós temos um presidente mais comedido que é o Tadak que é um colega oriental ele é um pouco comedido a nossa grande chance agora é de ganhar algum prêmio e poder aparecer na fotografia nós estamos muito otimistas agora com o Tadak enquanto o ministro Teori o DIP e os outros estiveram lá nós perdemos sempre vamos ver se agora com a contenção oriental do Tadak a gente tem um pouco de chance fico muito contente ministro Gilmar em receber essa homenagem acho muito importante acho que vossa excelência praticou o ato fundante do ponto de vista da gestão do CNJ com aquela meta de produtividade aquilo realmente foi um ato fundante desta parte da gestão e é preciso que se continue com isso e no que depender do tribunal nós estamos à disposição do IDP do CNJ do Supremo do STJ dos outros tribunais estamos à disposição e agradeço essa homenagem e já quero dizer que vamos disputar com a quarta região aqui ferrenhamente o próximo prêmio também estaremos aqui disputando com todo empenho é muito importante motivar o juiz da forma certa o juiz hoje ele é às vezes injuriado os servidores também é preciso motivar o juiz e a motivação vem desse tipo de coisa nós admitirmos que é possível a disputa em ambientes saudáveis de produtividade entre amigos e colegas isso é muito importante manter essa camaradagem e esse ambiente positivo então estaremos aqui para disputar com a quarta região espero cooptar o ministro teoria aqui para a terceira região e receber esse prêmio ano que vem eu estabeleci três metas para essa gestão nós vamos instalar o processo eletrônico no tribunal e o Rubens aqui já foi designado pelo ministro Joaquim para estabelecer essa parceria vamos instalar as turnos de direito penal no tribunal que já o regimento fez alteração em setembro de 2012 elas não foram instaladas até hoje porque não há funcionários disponíveis eu já fiz a reforma judiciária aproveitando esse primeiro mês em que o presidente está com a caneta cheia já fiz a reforma vou instalar essas turmas e vou dar um apoio para a sessão de direito previdenciário e quero dizer que minha quarta meta é estar aqui de novo agora vou ampliar para receber essa homenagem muito obrigado da mesma forma para os seus agradecimentos com a palavra a excelentíssima senhora presidente do tribunal regional do trabalho da oitava região estados do Pará e Mapá desembargadora Odete de Almeida Alves muito obrigada um bom dia na pessoa do ministro Gilmar Mendes eu homenageio a todas as autoridades presentes homenageio expressivamente o IDP seus pesquisadores professores e uma palavra simples de agradecimento o tribunal regional do trabalho da oitava região se sente orgulhoso e homenageado com esse prêmio como disse o desembargador Fábio é um incentivo os juízes de primeiro grau ficam muito motivados com o prêmio e isso para nós é muito positivo muito obrigada a todos e o tribunal se sente envaidecido com este prêmio senhoras e senhores passaremos agora ao painel o desempenho do sistema de justiça diferentes olhares convidamos para mediar o presente painel professor Ricardo Morichita é um dos membros do conselho científico do IDJUS convidamos agora também sua excelência o senhor ministro Teori Zavascki ministro do supremo tribunal federal também membro do conselho científico do IDJUS convidamos o excelentíssimo senhor doutor João Ricardo dos Santos Costa presidente da associação dos magistrados brasileiros o excelentíssimo senhor doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho presidente do conselho federal da ordem dos advogados do Brasil ou seu representante estamos informados que está a caminho convidamos o excelentíssimo senhor juiz do trabalho Rubens Curado conselheiro do CNJ E o excelentíssimo senhor jornalista Sérgio Fadu diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo Podem ocupar os seus lugares por gentileza com a palavra para a condução deste painel e suas considerações iniciais professor Ricardo Morichita meu muito bom dia a todos ministro Gilmar ministro Teori meu caro doutor João Ricardo caro conselheiro doutor Rubens Curado caro Sérgio aqui nessa mesa autoridades presentes senhoras e senhores hoje é um dia de muita alegria porque o IDJUS ele é um tremendo manancial de informações e de fontes não apenas por uma reprodução do conhecimento mas por uma produção de novos conhecimentos quando a gente olha hoje a complexidade da realidade brasileira especialmente da justiça a gente percebe o quanto é importante atos de conhecimento providos por meio da ciência por meio da academia para que esta complexidade de alguma maneira ela seja reduzida e ela se torne acessível não apenas àqueles que diretamente terão a gestão desse processo mas à sociedade como um todo acho que é com essas palavras de imensa alegria de cumprimentos à equipe que trabalhou na elaboração do IDJUS ao ministro Gilmar porque é o nosso terceiro ano e na exata medida que o IDJUS caminha ano a ano ele traz novas informações traz dados cada vez mais acurados e o benefício eu não tenho dúvidas nenhuma é de toda a sociedade brasileira e não apenas do poder judiciário então com essas palavras eu queria inaugurar esse painel e já passar a palavra ao excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Teori Zavascki Cumprimento a todos cumprimento especialmente na pessoa Dr. Ricardo Morichita os colegas de painel gostaria de cumprimentar especialmente o ministro Gilmar como presidente do instituto que organizou e supervisionou esses levantamentos de indicadores gostaria especialmente de manifestar os meus cumprimentos aos representantes dos tribunais que tiveram um melhor desempenho nesse ano base de 2012 uma palavra especial ao Dr. Fábio Prieto presidente do Tribunal da Terceira Região o Tribunal da Terceira Região certamente é em termos de justiça federal o tribunal com maiores desafios de gestão é um tribunal que sempre teve dificuldades por várias razões especialmente pela quantidade de processo mas que nos últimos tempos tem mostrado um desempenho fantástico e eu até me quando me preparava para dizer alguma coisa aqui eu vim preparado para tentar descobrir por que o Tribunal da Terceira Região sempre era o melhor e para minha surpresa eu verifiquei que o Tribunal da Terceira Região tem tido nos últimos tempos um desempenho acima da média muito acima da média de modo que eu pesquisei muito os dados para saber a razão ainda estou procurando quero dizer isso para o Dr. Fábio ainda estou procurando onde é que está o erro da estatística tem que haver algum erro da estatística porque o Tribunal da Terceira Região realmente está de parabéns não é preciso salientar porque todos salientamos muito a importância de indicadores de desempenho que era uma absoluta ausência no âmbito do Poder Judiciário até alguns anos atrás particularmente antes da criação do CNJ eu me lembro que algumas iniciativas lá em São Paulo do professor do professor agora me fugiu o nome dele mas em São Paulo algumas iniciativas no âmbito acadêmico de levantamento de exatamente o professor casu o casu o casu o casu o batanabe ele há uns anos atrás ele tomou iniciativa no sentido de levantar dados estatísticos do Poder Judiciário e a importância desses indicadores nós sabemos serve justamente para fazer uma gestão de qualidade dos tribunais e gestão de qualidade envolve não apenas estabelecer planejamento estratégico que acho que também é uma prática mais ou menos comum hoje no Poder Judiciário pelo menos no âmbito da Justiça Federal eu me lembro que já lá no tribunal da quarta região pelo menos desde a gestão da ministra Ellen quando eu fui vice-presidente isso lá em 1997 98 nós tínhamos planejamento estratégico e hoje eu penso que é uma prática eu não tenho certeza nos tribunais estaduais é assim mas na Justiça Federal é uma prática corriqueira a dificuldade que se tem e eu acho que essa dificuldade o próprio CNJ está enfrentando não é propriamente com a questão do planejamento estratégico e a fixação de metas é a questão da gestão estratégica que envolve justamente uma avaliação de desempenho de obtenção de metas e na insistência enfim no controle na avaliação dos resultados disso uma das críticas que se faz ao CNJ depois que ele passou a estabelecer metas se não me engano foi em 99 uma das críticas que se faz e eu acho que com boa dose de razão é que se estabeleceram as metas e nos anos seguintes algumas métodas embora não atingidas foram simplesmente esquecidas algumas métodas iniciais algumas metas iniciais não foram atingidas e foram simplesmente esquecidas nos anos seguintes parece que há aí uma falha de planejamento de gestão estratégica não propriamente de planejamento os indicadores vão colaborar certamente nessa atividade de gestão estratégica o que chama atenção nos dados estatísticos e nesses resultados agora filtrados é o diferente desempenho de tribunais com características e problemas assemelhados por que que isso acontece só pode ser por problema de gestão a gente percebe no âmbito da justiça do estado ainda se pode dizer que os estados são muito diferentes etc mas no âmbito da justiça federal por exemplo no âmbito da justiça do trabalho os problemas são semelhantes as características são semelhantes de todas as instituições e os resultados às vezes são muito diferentes isso é uma coisa que chama atenção e um ponto específico que chama atenção é justamente esse dado que para mim é muito importante que é a questão do custo do processo custo médio do processo se nós formos examinar nós vamos ver uma enorme uma enorme diferença entre os vários tribunais primeiro uma diferença que não é muito compreensível porque que a justiça do trabalho tem um custo médio de 3.172 e a justiça e a justiça e a justiça estadual 1.627 a justiça federal 1.837 por que que a justiça estadual é tão cara aliás a justiça do trabalho é uma justiça tão cara eu acredito até que seria uma pesquisa interessante verificar qual é o valor econômico médio das demandas da justiça do trabalho porque o custo do processo é alto é mais de 3 mil reais custo do processo eu não sei se isso envolve também o custo no TST pois é tem mais o custo do TST então se nós formos ver o custo de um processo da justiça do trabalho fica muito alto e nas justiças estaduais vamos dizer assim é uma coisa de verificar por que que em Alagoas o custo do processo é 1.300 e no Piauí é 4.700 por que que no Mato Grosso do Sul é 1.134 e no Mato Grosso é 3.157 praticamente três vezes mais por que que em Rondônia é 1.793 e em Roraima é 4.395 por que que no Rio Grande do Sul é 1.140 e no Distrito Federal 3.970 são coisas que acho que merecem um estudo aprofundado de saber por que não é que tenha que ser homogêneo mas essas disparidades são muito grandes na justiça do trabalho que acho que a homogeneidade deveria ser maior porque como eu falei pela compreensão que eu tenho as instituições tem uma uma característica assemelhada em termos de estrutura em termos de em termos de vamos dizer assim de recursos martiniais orçamentários eu não acredito que seja essa razão mas mas tem umas diferenças muito grandes por exemplo na primeira região no Rio de Janeiro o custo do processo é 3.668 em São Paulo segunda região é 2.100 é um valor muito muito diferente na quarta região 4.125 ou seja é o dobro do custo do processo na quarta região que é o Rio Grande do Sul é o dobro de São Paulo não não Ceará também é muito alto por que que na Paraíba é 4.800 e em Alagoas é 2.500 aparentemente aparentemente não tem os estados são tem características semelhantes não por que que em Rondônia e Pará é 7.500 e no Piauí por exemplo é 2.500 é um terço disso são são dados que impressionam realmente impressionam muito e aqui curiosamente o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul que na justiça do estado tem uma diversidade enorme na justiça do trabalho os dois tem um custo por processo em torno de 3.500 que é um vamos dizer muito semelhante mesmo na justiça federal tem umas diferenças grandes na primeira região o custo é é 1.700 já na segunda região é 2.841 na terceira região que é São Paulo 1.500 o doutor Fábio está conseguindo milagres está conseguindo que o custo do processo em São Paulo seja praticamente metade do custo do processo do Rio de Janeiro são dados é eu estou achando ainda que tem algum dado estatístico errado mas são dados interessantes para mostrar como isso tudo é uma questão de gestão aliás a proposta de gestão orçamentária eu gostaria de fazer uma crítica de um dado que no meu entender está absolutamente equivocado é um dado que tem sido utilizado mas que eu acho que o CNJ e o próprio instituto aqui que faz a filtragem deveria meditar a respeito quando se fala em gestão orçamentária se contrapõe o custo às despesas com as receitas e se considera como receita para esse efeito alguns dados como por exemplo o que se cobra de execução fiscal o que se cobra de multa aplicada a empregador na justiça do trabalho o que se é uma contraposição absolutamente equivocada no meu entender a justiça como se o bom desempenho fosse cobrar mais eu acho que se for colocar sobre esse aspecto não tem o menor sentido uma vara criminal jamais vai ter um desempenho satisfatório nunca uma vara de família nunca uma vara que não trate de questões financeiras jamais quer dizer não é por aí que se avalia até porque a arrecadação sob esse aspecto não é em favor do judiciário que se arrecada em execução fiscal vai para a fazenda vai para o executivo não é um valor que se apropria o judiciário muito menos como bom desempenho se fosse avaliar o bom desempenho pelo que ele arrecada em favor da administração tinha que colocar no outro lado da balança aquilo que ele condena a administração a pagar esse é o dado logicamente correto quer dizer então no meu entender esse dado estatístico acho que tinha que ser repensado acho que ele dá uma ideia equivocada do do desempenho orçamentário no meu entender absolutamente equivocada inexplicável eu sei que ser dado é muito utilizado para mostrar uma certa autossuficiência do poder judiciário que não precisa mostrar autossuficiência eu acho que talvez um dado estatístico se tivesse que incluir aqui para efeito de exame pela sociedade brasileira é colocar de um lado da balança o custo do poder judiciário e do outro lado o que se arrecada pela prestação específica de serviço pelo poder judiciário que são as custas judiciais é o único elemento de receita que pode ser tem algum sentido lógico fazer como contrabalançar então esse é um dado que eu acho que é uma crítica que tem que ser feita e por fim para terminar a minha exposição eu acho que ainda o que impacta em termos estatísticos no poder judiciário brasileiro eu não sei o que que impacta de maneira mais severa é a enorme quantidade de processo e aí tem não se sabe se o que é mais impressionante é a quantidade de ações ajuizadas a indicar um altíssimo grau de litigiosidade que não cede persiste segundo o alto grau de recursos de recorribilidade das decisões e aí também com certeza é um dado estatístico que não deve ter semelhança com qualquer outro lugar o índice de recursos interpósitos de sentença de primeiro grau e o terceiro dado que é também impressionante é a quantidade de processos de recursos entre aspas julgados pelos tribunais que também é um dado estatístico impressionante na medida que não tem sentido imaginar que um juiz de tribunal com tribunal começar pelo Supremo Tribunal Federal pelo STJ e menos pelos tribunais de justiça julguem aquela quantidade julgar no sentido no sentido correto da palavra nós sabemos eu dizia título de brincadeira mas que era verdade tanto da minha experiência no tribunal federal da quarta região quanto no STJ é que muitos casos na verdade quem julga não é nem o assessor do juiz nem o funcionário médio é o estagiário que julga porque uma grande quantidade de recursos é interposto são recursos interposos contra decisões em matéria absolutamente pacificada pelos tribunais então chegando no tribunal o próprio estagiário já tem orientação no sentido de confirmar ou reformar a decisão está errado tem alguma coisa errada não se pode mover a máquina judiciária com esse altíssimo custo para um recurso que se sabe de antemão absolutamente inútil e aqui no meu entender a questão não está muito em fazer modificações no plano normativo eu acho que essa altura do campeonato nós de leis nós estamos abarrotados nós temos é que ter aqui uma 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 postura cultural eu sempre defendi isso na medida de da necessidade de criar uma vinculação aos precedentes dos tribunais superiores isso vai por um lado obrigar os tribunais superiores certamente a dar mais atenção aos seus precedentes a julgar com maior profundidade responsabilidade isso é uma é uma uma consequência importante mas certamente isso vai gerar uma autoridade material e não formal daquela decisão justamente porque é uma decisão de qualidade na medida que as decisões de tribunais superiores tem adquirem vamos dizer assim culturalmente eu digo culturalmente porque é uma questão não é uma questão legal é uma questão cultural não é entender como existe em outros países a figura do estar e decide no Brasil nunca colou mas que está sendo imposta por via normativa nós temos uma evolução legislativa no último ano nos últimos nas últimas décadas eu diria que a partir principalmente das reformas do código processo civil da década de 90 impondo a observância dos precedentes tribunais superiores por várias razões e no âmbito da jurisdição constitucional também hoje hoje existe uma convicção de que as decisões dos tribunais superiores tem um efeito uma eficácia expansiva e persuasiva que tem que ser observada eu acho que isso diminuiria muito a quantidade de esses números impressionantes tanto de ajuizamento quanto de recurso e por consequência desse elevadíssimo número de processos julgados o Supremo Tribunal Federal está debatendo essa questão do efeito persuasivo efeito expansivo das suas decisões e qualquer que seja as suas decisões mesmo no julgamento de casos individuais nós concluímos há duas ou três semanas atrás um julgamento importante sobre isso o relator é o ministro Gilmar onde se cujo nascimento a discussão nasceu do exame da questão da importância do que ainda tem ou pode ter ou já não tem aquela resolução do Senado Federal que suspende a execução de norma declarada inconstitucional pelo Supremo então houve um debate sobre isso qual é o sentido que ela tem qual é o alcance que ela tem e por conta disso se examinou toda essa problemática do efeito que tem hoje no Brasil o que deve ter as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça então foi uma discussão muito rica e penso que isso revela uma mudança cultural importante na medida que nós estamos aproximando o nosso sistema do sistema do sistema da Comum Law acho que os dois grandes sistemas estão no caminho de aproximação muito sensível muito marcante eu agradeço a atenção muito obrigado muito obrigado ministro Teori nós registramos aqui as ponderações aqui de vossa excelência com relação a questão da receita do orçamento a gente vai fazer um estudo e vamos responder isso como membro do conselho e eu queria agora passar a palavra para o doutor João Ricardo dos Santos presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros doutor João obrigado quero inicialmente agradecer ao doutor Ricardo ao IDP pela oportunidade de dar a AMB esse momento que nós possamos manifestar a nossa o nosso olhar como sugere o painel em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido pelo IDP no que diz aos índices da justiça brasileira saudar uma saudação muito especial ao ministro Teoriza Vazki e dizer da honra de compartilhar da mesa nesse trabalho também fazer uma saudação ao conselheiro curado já podemos ver parceiros da AMB nesse trabalho de aprimoramento da justiça brasileira jornalista Sérgio Fadu também minha saudação saudar os ministros Salomão e Buzi também presentes ministro da STJ também agradecer também ao ministro Gilmar Mendes pela oportunidade de nós estarmos aqui externando a nossa posição em relação não só ao trabalho que está sendo desenvolvido em relação aos números do judiciário brasileiro mas também em relação ao próprio sistema judicial um olhar que é fruto do que nós estamos experimentando principalmente no âmbito do primeiro grau onde vem sendo mais impactado com a alta litigiosidade que nós experimentamos no nosso país eu quero ratificar posições que a AMB tem externado publicamente em relação às políticas que envolvem o sistema judicial brasileiro e reafirmar também a convicção que os números que estão sendo levantados nos vários índices sobre a justiça brasileira são de extrema importância para que se possa alinhavar ou planejar políticas que são fundamentais hoje para a efetividade do nosso judiciário a importância do idijus está também no relacionamento de outras pesquisas buscando-se um olhar também crítico do sistema de forma a expressar e dar visibilidade a dados que talvez em um primeiro momento os números de pesquisas isoladas não expõem mas essa visão estratégica que possibilita que possibilita as pesquisas ela nos remete ao questionamento de como utilizar de que maneira nós como sistema de justiça podemos utilizar melhor essas pesquisas para dar uma efetividade na jurisdição uma efetividade no poder judiciário e eu gostaria de começar com um olhar focado não somente no litígio no litígio sim mas no litígio brasileiro mas também na função do poder judiciário e ao que tudo indica é um dos objetivos da pesquisa no sentido de estimular a pacificação social porque essa é a função do poder judiciário estimular a pacificação social e para que se busque a pacificação social nós temos que ser efetivos está muito ligada ao conceito de justiça propriamente dito e nós estamos experimentando no país um momento de alta litigiosidade em face de uma série de fenômenos as próprias relações de consumo ela tem recrudescido bastante a litigiosidade e nós não estamos percebendo um aspecto fundamental nessas questões que envolve um olhar na globalidade do litígio nós estamos e aí já registro aqui uma crítica não a esse ou aquele órgão do judiciário mas a todos nós que estamos debruçados nessa questão mas nós estamos fazendo um olhar do litígio que ingressa no poder judiciário aquele litígio que fica na sociedade que antes da distribuição ou que não chega na distribuição do processo nós não estamos tendo o cuidado de olhar para esse litígio e esse litígio ele é o que fica mais retido na sociedade tensionando o meio social e isso é um dos fatores da ineficiência a ineficiência da justiça brasileira ela não está só na questão do congestionamento ou da forma de intervenção ela está também onde ela não está fazendo a intervenção então as ações de massa por exemplo que eu acho que é um foco importantíssimo nós temos que ter um olhar as ações de massa porque elas envolvem os litígios de massa a ação de massa é o litígio que entra para o poder judiciário mas nós temos a dimensão do tamanho desse litígio que entra e o tamanho do que fica lá fora elas envolvem normalmente as agências reguladoras que não funcionam no Brasil simplesmente não funcionam e quando uma empresa que presta um serviço regulado ela viola um direito no caso dos bancos das telefonias ela viola o direito de milhões de pessoas nós não estamos tratando aqui de números pequenos são verdadeiras legiões populações inteiras são afetadas por uma violação de direitos e essas violações elas se tornam constantes dentro do cotidiano brasileiro e essas violações elas param acabam indo para o judiciário no índice baixíssimo de pessoas lesadas em face do nosso problema de acessibilidade ou até pelo fato de da causa ser de reduzida importância ou de média importância mas no macro na macroeconomia esses litígios eles assumem uma importância muito grande porque retiram da sociedade da economia grande parcela de recursos que acabam sendo concentrados no ente hegemônico e deixando de circular na economia isso produz no âmbito dos direitos sociais e econômicos um impacto muito grande e o poder judiciário não está olhando isso o nosso sistema não está olhando isso e talvez muito da descredibilidade ou da crise de credibilidade eu acho que até nós estamos indo bem relativamente aos índices pelas circunstâncias mas muito disso está exatamente pela sensação de que o judiciário não está fazendo a devida intervenção para pacificar por completo a questão do litígio então a nossa intervenção em prol da pacificação social ela é muito limitada ao que entra dentro do poder judiciário e aí que isso e isso importa muito em relação aos índices os índices se tornam muito mais importantes em função disso nós hoje temos para dar um exemplo uma crise muito grande e algo que é motivo de vergonha nacional é a forma com que nós estamos tratando os nossos presos eu quero só dar um exemplo fazer uma relação do que eu estou querendo expor o sistema prisional brasileiro é uma verdadeira vergonha nos envergonha perante a comunidade internacional e algo que a gente não consegue que nós não estamos conseguindo superar nós discutimos trabalhamos o sistema judicial está envolvido mas nós não estamos conseguindo superar há uma crítica também em relação ao judiciário e eu acho razoável em que o judiciário não dá atenção devida designando juízes criando várias execução penal mas nós não estamos conseguindo e um dos principais motivos de quando se olha pelos valores dos processos o custo do processo um dos principais motivos é que os juízes brasileiros estão trabalhando para os bancos para as telefonias para os planos de saúde para as empresas de aviação então o o o quanto nós estamos ocupados com essas questões que poderiam muito bem serem resolvidas através de vias não judiciais como as agências reguladoras que eu repito não funcionam no Brasil e ao contrário de exemplos de outros países em que elas atuam e atuam com bastante eficiência na regulação desse serviço tanto é que em alguns países não se fala em direito do consumidor ou judicialização disso e no Brasil é o que o juiz civil trabalha é o direito do consumidor o código civil parece que é uma obra do passado o direito codificado virou um instituto do passado para estudos acadêmicos o cotidiano forense é o direito do consumidor no âmbito dessas relações comerciais então nós nós estamos em uma situação em que grandes grupos econômicos utilizam o poder judiciário como um verdadeiro departamento para resolver os conflitos que decorrem da sua exploração econômica os números tem a força e a capacidade de demonstrar o tamanho do prejuízo que isso acarrega para o sistema hoje nós temos como saber quem são os maiores litigantes qual é o custo do processo e quanto esses litigantes ocupam do orçamento do judiciário eu vejo aqui que muitos tribunais tem o custo bastante reduzido do processo exatamente em face das demandas repetitivas talvez eu até estava comentando com o conselheiro curado o caso do meu estado o grande sul ele tem um custo menor do país mil cento e poucos reais mas lá é campeão também em matérias em demandas repetitivas o que diminui o custo do processo mas não quer dizer que esse processo mais barato ele venha trazer alguma vantagem para o sistema ao contrário ele é um processo que não devia existir ele é um processo que deveria ser resolvido através ou de um processo coletivo ou de uma ou sequer um processo de uma atuação maior das agências reguladoras o que acontece com os macros litígios é exatamente isso ocorre a violação pequena parte busca o judiciário e eu posso dar o exemplo aqui dos planos econômicos que durante 20 anos a cidadania ingressou com ações individuais no poder judiciário a justiça consolidou uma posição em relação aos planos econômicos mas quando estava para prescrever os processos surgiram surgiram demandas de todos os cantos num dia fora de Porto Alegre ingressaram 60 mil ações o que demonstrou que um percentual pequeno de pessoas ajuizaram e talvez mais de 80% das pessoas que tiveram seus direitos violados não entraram e não ingressaram em juízo quando uma ação coletiva poderia resolver distensionar esse litígio através de uma decisão só e nós não valorizamos essa via processual que ela é importantíssima e isso depende não só de reforma processual mas de reforma cultural nas nossas posturas no sentido de valorizar esse tipo de demanda enquanto nós estamos agindo de forma atomizada em cima do litígio individual resolvendo os problemas de 10% aqueles outros 90% que não ingressaram em juízo continuam com seu prejuízo e isso é um problema sério quando se fala em pacificação social sem contar que esses 10% que ingressam levam o litígio a ser institucionalizado dentro do poder judiciário como foi o caso dos planos econômicos que até hoje tramita e parece que não vai terminar nunca já virou móveis e utensílios do judiciário é um exemplo de tantos não é um exemplo isolado infelizmente dentro do sistema então nós estamos e aí é uma posição da AMB nós queremos levantar esse debate para nós é muito importante porque a magistratura vive principalmente a magistratura de base vive um momento muito difícil que não não é só a questão do sentimento de ineficiência é também a nossa visível incapacidade de parar para poder julgar de forma acurada um processo de poder estudar um processo poder fazer um juízo crítico do processo à luz do momento social à luz da legislação que está vigorando quer dizer uma elaboração mais sofisticada da sentença está cada vez mais difícil e isso atinge de forma brutal a autoestima de quem trabalha no poder judiciário de quem é juiz nós estamos com foco exclusivo na gestão do gabinete no fluxo do processo de técnicas de andamento processual estamos esquecendo o nosso fim maior que é a pacificação social é avançar no pensamento jurídico avançar no olhar da justiça e na intervenção e isso se dá porque nós estamos trabalhando repetitivamente em 2001 eu fui promovido a Porto Alegre juntamente com sete colegas e nos colocaram em uma sala para dar sentenças de multas de trânsito e aí um colega brincou que eram sete homens e uma sentença o nome daquele grupo ali memorando um filme nós fomos ali para conferir dados e simplesmente colar uma sentença que já tínhamos dado há bastante tempo e essa atividade essa forma de intervenção ela além de desgastar muito a magistratura ela causa um impacto considerável no avanço da própria jurisprudência o que acontece primeiro grau também tem acontecido nos demais graus de jurisdição e isso nos preocupa bastante nós voltando a questão da postura da MB em relação a nossa forma de intervenção nós estamos desencadeando uma discussão na verdade uma campanha sobre exatamente o uso predatório do poder judiciário para tentar algo que é fundamental hoje quando se fala em administração da justiça que é o diagnóstico e nós já fizemos uma proposta para o Conselho Nacional de Justiça naquela audiência pública para propor ao conselho e aí eu não gosto de falar de meta conselho curado mas como um objetivo não gosto nem para nós muito menos para a magistratura mas como um objetivo acho que nós temos que ter objetivos de políticas construir políticas em comum no sentido de fazer um estudo sobre o impacto econômico dos serviços regulados dentro do poder judiciário não só os serviços regulados mas também o próprio Estado os maiores litigantes o que eles ocupam do sistema e o que poderia ser resolvido por vias extrajudiciais antes de formar o dano o macro dano social e aí envolve claro que envolve a parceria ou pelo menos sentar para conversar com as agências reguladoras e o que nós estamos propondo claro é uma nova forma de intervenção do próprio sistema judicial uma nova forma de atuação inédita do Conselho Nacional de Justiça mas que nós entendemos que vem a fazer parte das atribuições do Conselho Nacional de Justiça e é fundamental essa atribuição de blindar o sistema judicial do uso predatório o Conselho Nacional de Justiça tem essa função fundamental e nós entendemos que até o momento o Conselho ainda não se debruçou nessa nessa questão e isso é muito impactante isso vem sendo o problema dos orçamentos dos tribunais nós não temos como aumentar o orçamento do tribunal diante dos números nós teríamos condições de aumentar 10% dos orçamentos não talvez 2% no máximo isso seria um grande ganho agora o que se fosse 10% o que que isso iria dar em ganho em matéria de resposta para a sociedade considerando os números da justiça brasileira agora se nós limitarmos a nossa intervenção a buscar o enfrentamento geral do litígio e evitar que se utilize do judiciário como um departamento para seus ganhos desses organismos que mencionei aqui isso seria um grande passo que nós poderíamos estar dando e para concluir eu gostaria de especificar que a nossa proposta ao CNJ é exatamente a criação de um núcleo científico um núcleo de inteligência da demanda judicial que pudesse levantar números valores e com esses números sentar com as agências reguladoras como o Banco Central dizer olha Banco Central a sua ineficiência está causando um prejuízo de tantos milhões ao orçamento do poder judiciário e atinge no congestionamento judicial tanto por cento porque o problema não é só nosso o problema é de uma série de atores que envolvem o sistema judicial e eu acho que o papel do CNJ agora nesse momento ele é fundamental é o papel exatamente de distensionar a sociedade de dar efetividade e buscar uma solução completa do litígio e eu trago aqui um exemplo talvez até de certa forma utópico pensar que o Banco Central possa agir dessa forma mas o Banco Central em 2004 autorizou 2005 autorizou o ingresso no país de duas corporações para adquirir créditos podres uma autorização em que essas duas entidades duas instituições pudessem adquirir créditos podres dos bancos e essa operação que foi autorizada ela tem impactado de forma impressionante o poder judiciário porque os créditos quando são adquiridos eles ocorre uma sessão de crédito que está sendo discutido em todos de todas as formas possíveis e isso está impactando bastante principalmente lá o primeiro grau há uns três anos atrás já estavam estudando a autorização de mais cinco entidades corporações para ingressar também no mercado brasileiro para comprar créditos podres não há um critério em relação a esse tipo de operação no sentido de o quanto vai impactar dentro do poder público brasileiro e aqui me refiro ao poder judiciário especificamente essa discussão não há não há porque não há um diálogo algo que se percebe não existe pontes não existe uma relação entre as agências reguladoras e o sistema judicial e isso tem que ser construído nós temos que ter uma avaliação dos impactos de cada resolução de cada portaria muitas das ações judiciais que existem por telefonia por exemplo atacam as portarias da própria Anatel no sistema elétrico a mesma coisa são portarias da agência reguladora que são discutidas em juízo e elas continuam ali não são revogadas não são modificadas mesmo com jurisprudência consolidada nos tribunais quer dizer é um sistema que não pode funcionar dessa forma e agora para encerrar mesmo o ministro de teoria se referiu à questão do recurso realmente há uma cultura uma cultura toda construída para protelar o processo eu recebi eu sou juiz de uma vara civil especializada em ação civil pública eu tenho uma jurisdição muito interessante até porque foge desse padrão massificado mas eu tenho tido a oportunidade de observar alguns processos outro dia eu recebi um processo que já tramitando há 20 anos já está em fase de final de execução com final mas sem nenhuma perspectiva de acontecer aquele direito que durante tanto tempo foi questionado mas esse processo já vinha do Supremo Tribunal Federal e eu pedi para o meu assessor contar a quantidade de recursos todo tipo de recursos vários declaratórios os regimentais em cada grau tal dos quatro graus que ele passou foram 82 recursos 82 recursos 82 recursos não é possível mas não é possível que a magistratura erre tanto que seja necessário tanto recurso aí o processo está em uma situação em que a requerida já não existe mais o direito foram 20 anos colocados fora foram 82 vezes os colegiados se reuniram sem ter nenhuma resposta então esse sistema está errado e nós defendemos também a redução sim da quantidade de recursos porque não é não há parâmetro em relação aos países acho que nós temos que garantir o duplo grau de jurisdição isso é fundamental eu acho que no momento que nós fizermos uma boa reforma recursal nós vamos garantir muito mais os direitos e garantias do processo para a cidadania porque a amorosidade ela é uma negação do direito ela tranca outros processos ela ela desestimula o próprio sistema então é fundamental que se tenha essa percepção e isso envolve não é só a magistratura envolve também a advocacia nós temos notícia de que os grandes litigantes contratam os escritórios e remuneram por peça processual o que demonstra uma cultura de encher o sistema de petições quer dizer há muito existe a possibilidade de ter uma outra forma de contratação que remunere de forma digna mas que não mas que pense no todo que pense na importância que o judiciário tem para a sociedade e isso é uma cultura que nós temos que enfrentar e esse debate a associação dos magistrados brasileiros está colocando para o CNJ está colocando para toda a magistratura e também para todos aqueles atores que estão envolvidos no sistema judicial muito obrigado mais uma vez pela oportunidade muito obrigado doutor João Ricardo dos Santos me permita compartilhar aqui alguns dados falando um pouco nessas demandas de massa que me parecem interessantes no ano passado nós fizemos uma pesquisa para o Ministério da Justiça para avaliar o perfil do consumidor brasileiro nós notamos dois dados que me parecem interessantes aqui que vão dialogar diretamente com essa preocupação a primeira delas é que hoje em dia quase a maioria dos consumidores brasileiros nem sempre reclama eles tem uma lesão e eles simplesmente deixam passar por quê? porque quase 70% dos consumidores brasileiros avaliam dois quesitos para apresentar uma reclamação o primeiro deles é a questão do acesso a facilidade com que ele tem de acesso em relação à empresa e segundo é a relação de custo-benefício muito bem então a gente percebe ali que apesar de problemas nem sempre o consumidor ele reclama porque ele acessa a empresa o que é um fato agora o que é curioso nessa pesquisa foi a outra pergunta que nós fizemos para os consumidores quando ele procura as empresas qual é a disponibilidade que ele tem em fazer um acordo quando ele procura uma empresa quantos porcentos estariam dispostos a abrir mão do seu direito para realizar um acordo e encerrar esse conflito 92% dos consumidores então a gente encontra aqui um panorama muito claro onde o incentivo que muitas vezes a empresa tem em não atender o consumidor e desestimular ela é real porque se ela atende de fato ele procura realizar esse acordo e aí a gente percebe muitas vezes que essa massa de consumidores acaba desembocando na própria justiça aqueles que não conseguem o acesso mas tem uma relação custo-benefício necessária demandam a justiça e aí a gente consegue ver o quanto o IDJUS ele dialoga com esse processo a gente olha a taxa de congestionamento de cada 100 processos que estão em tramitação no caso da justiça estadual a gente sabe que 73% em média não serão finalizados e a gente tem ali o índice de atraso ou seja de 2.7 anos quase 3 anos para aquele processo para aquele volume de processo serem de alguma maneira esgotados então a gente vai vendo também um outro dado interessante do João que o senhor colocou aqui de história que também me parece interessante se a gente olhar em termos de despesa quase que 90% está aqui 90.2% é consumido em RH ora se não sobram recursos para se investir em produtividade para se investir em inovação como é que nós daremos conta desse número corrente é algo que o número fala por si só e a gente olha esse número esse remanescente de menos de 10% para se investir em inovação como é que você melhora a produtividade se você não investe em inovação se a gente olhar paritariamente para o mercado não há empresas no mercado que consigam inovar que consigam aumentar a produtividade sem investir em inovação e que façam o investimento na ordem de 10% então a gente percebe aqui talvez algo a ser pensado a ser estudado com mais vagar mas exemplos que existem em outras áreas permitam um exemplo na área de energia existe um fundo ali que é destinado exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento há uma verba alocada para pesquisa e desenvolvimento a partir dessa verba você pode inovar e o resultado prático de qualquer inovação é o aumento de produtividade aliás eu estava em uma palestra com o professor Eduardo Janetti ele disse acho que a grande febre que o Brasil deveria ter para os próximos anos é produtividade mas para ter produtividade ele precisa necessariamente de inovação essa é a palavra de ordem feitas essas considerações queria passar imediatamente a palavra para o conselheiro doutor Rubens Curado bem boa tarde a todos uma satisfação de estar aqui gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa doutor Ricardo Bocchita ministro Teori Zavascki caro colega João Ricardo do MB jornalista Sérgio ministro Gilmar uma satisfação novamente estar com o senhor caro colega Álvaro divador Fábio Prieto gostaria também de cumprimentar toda a equipe dos pesquisadores do IDJUS e cumprimentá-los também pelo trabalho desenvolvido eu pretendo na minha breve participação aqui tocar em quatro pontos principais um acho que o lançamento da terceira edição do IDJUS nos convida a repensar na verdade o IDJUS acho que ele inova nisso ele nos convida a repensar o próprio papel da academia no Brasil e nessa sua intersecção com o poder judiciário o segundo ponto que eu também pretendo abordar a questão da própria gestão acho que foi dito pelos outros membros da mesa o problema da gestão do judiciário acho que isso temos já um consenso no Brasil de que o grande problema do judiciário brasileiro está na gestão também gostaria de falar um pouco sobre os resultados a própria intersecção dos resultados do IDJUS com os indicadores também que a gente tem acompanhado algum tempo no Conselho Nacional de Justiça e por fim acho que sempre bom tentar já olhar com olhar para o futuro já que sempre cada vez mais a gente fala em gestão e planejamento quem sabe alguns novos desafios também para a equipe do IDJUS para as próximas edições do IDJUS nos próximos anos que são também alguns desafios que temos enfrentado lá no Conselho Nacional de Justiça mas antes de entrar nessa análise específica desses quatro pontos de forma bem rápida e pontual gostaria de ir revendo aqui e escutando com muita atenção o que foi dito pelos que me antecederam sobre o problema da demanda repetitiva no Brasil e é um problema que há tempos incomoda a todos nós e eu queria comentar uma passagem que aconteceu comigo que foi muito pitoresca e que me calou em certa ocasião eu estava na época como secretário-geral da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e eu recebi uma inusitada visita de um membro da Embaixada do Japão e me lembrei disso porque foi comentado aqui também o caso do próprio presidente do TRF da Quarta que também tem origem oriental e eu recebi essa visita inusitada eu não entendi muito bem o porquê de alguém da Embaixada do Japão procurar nos procurar lá na presidência do TST e ele chegou inclusive era um membro da diplomacia e não falava português veio com tradutor até uma dificuldade às vezes de entender e na verdade o distanciamento da cultura que ficou muito evidenciado e lá pelas tantas ele foi explicar a razão da visita e ele dizia que a Embaixada estava muito preocupada com as empresas japonesas no Brasil e o volume exagerado de ações trabalhistas que sobrecarregavam e impunham um custo adicional às empresas japonesas no Brasil e querendo entender o porquê dessa alta litiosidade sobretudo na esfera trabalhista que nós estávamos conversando a respeito e lá pelas tantas ele virou para mim de forma muito objetiva bem então se vocês sabem que tem esse problema de alta litiosidade no Brasil o que é que vocês estão fazendo para diminuir essa litiosidade e eu tive que me calar tentei sair pela tangente e falar das reformas do CPC de 2004 de 2005 de 2006 suma repetitiva recurso repetitivo suma vinculante mas tive que lá no fundo me calar e perceber que nós sabemos o problema mas temos avançado muito pouco em soluções sobretudo soluções que de fato venham gerar alguma redução efetiva nesse problema da litiosidade que tem dois veias tem um lado positivo que se existe uma grande litiosidade no Brasil é porque a sociedade ainda acredita no judiciário mas o lado negativo por óbvio são os 92 milhões de processos que temos hoje em tramitação segundo os últimos dados e que geram um enorme volume de processos no judiciário nós temos que lidar com esse problema todo e às vezes a gente sente fica aquela sensação João Ricardo que você mencionou bem na sua exposição de que nós temos no Brasil na área do judiciário como se fosse uma torneira aberta desaguando processos no Brasil inchando o judiciário com pessoas com rodo na mão tentando enxugar o gelo ou enxugar esse volume de processos e às vezes a gente não para para pensar em fechar a torneira que é a proposta da MB que foi trazida muito bem exposta de tentar trabalhar nas causas da litiosidade e no que a gente chama de uso abusivo do judiciário por grandes empresas grandes corporações sobretudo na área do consumidor é um grande problema há algum tempo que a gente vem acompanhando mas eu queria retomar então a apresentação e falar sobretudo desse problema de algo novo que o IDP traz com o IDJUS que é esse eu acho que é uma aproximação da academia do judiciário que há anos a gente sentia falta nós temos essa sensação de que a produção do conhecimento acadêmico e judicial conhecimento existente dentro dos órgãos do judiciário embora muitas vezes nós tenhamos os mesmos atores no judiciário e na academia há uma produção de conhecimento um tanto quanto separada ou com poucos pontos de intersecção a academia é preocupada com conhecimento às vezes teórico e com pouca aplicação prática e o judiciário às vezes naquela na sua naquela correria de dar vazão aquele volume de processo também não consegue dar cientificidade ao seu a sua produção do conhecimento e nisso eu acho que o conselho nacional de justiça foi muito feliz ao instituir o quando a própria lei instituiu mas por incentivo do próprio conselho nacional de justiça o departamento de pesquisas judiciárias que eu acho que é o órgão que tenta fazer esse ponto de intersecção entre judiciário e academia sobretudo com pesquisas aplicadas ao poder judiciário e temos então até por incentivo do próprio ministro Gilmar Mendes quando presidente do conselho nacional de justiça então um dos projetos um dos programas importantes do DPJ que é o CNJ acadêmico que visa exatamente fazer esse incentivo e inclusive financiando pesquisas incentivando que a academia pesquise temas de interesse judiciário buscando trazer soluções ou auxiliar na busca de soluções e vejo então repito o IDJUS e cumprimento tanto o IDP quanto toda a equipe do IDJUS como esse ponto de intersecção ao trazer até quebrar o monopólio judiciário nessa análise dos dados estatísticos gerenciais e de fato é preciso oxigenar esse debate com esse olhar crítico e construtivo da academia e com esses dois vieram acho que são os objetivos básicos do IDJUS primeiro o autoconhecimento do judiciário a transparência dos dados públicos mas sobretudo e aí é o ponto principal para mim que é o servir o IDJUS como um instrumento de gestão do poder judiciário e de fato quando se abre os dados do IDJUS e busca análise desses 20 indicadores que o compõem a gente se apresentam muitas informações interessantes e que servem de fato como um instrumento gerencial um instrumento de gestão para o poder judiciário e a gestão acho que já isso como disse é um ponto comum acho que é um consenso hoje temos no judiciário de que gestão de fato é o grande problema da justiça e o grande desafio nós temos o desafio de gerir 92 milhões de processos mas não só isso gerir cerca de 300 mil servidores e hoje temos essa sensação até a partir de entendimentos do Supremo de que o poder judiciário é um uno ele é único é nacional o que nós temos é segmentação ou divisão de competências então de fato nós temos mais de 300 mil servidores no poder judiciário que precisamos ser geridos e motivados e comprometidos com a instituição gerir 17 mil magistrados e gerir um volume de dinheiro recursos públicos significativos nós chegamos já na faixa dos 57 bilhões de reais que é o orçamento hoje do poder judiciário então precisamos ter esse foco presente permanentemente da gestão e coincidência ou não são os três ângulos de visão do próprio IDJUS o IDJUS trabalha com o ângulo de visão da gestão de orçamento dos recursos tecnológicos de pessoas e também da gestão dos processos e essa questão da falta de gestão eu vi também com muita atenção o ministro Teori falando dessa disparidade que o IDJUS mostra isso sobre os dados a diferença entre os tribunais esse desnivelamento entre os dados dos tribunais isso de fato é o que mostra a ponta do iceberg que mostra o que choca a falta que mostra muito claramente nos choca no tocante a falta de gestão e trago só mais alguns dados exemplificativos que confirmam esse esse desnível e é algo que a gente precisa trabalhar para que haja essa aproximação entre o primeiro do ranking e o último do ranking uma aproximação ou a quebra desse desnivelamento no índice de produtividade de magistrados o IPM que também está aqui mas também foi até um novo estudo divulgado recentemente pelo conselho nacional de justiça existe uma disparidade ministro de teoria entre produção de magistrados na primeira instância de 700% entre tribunais do mesmo segmento o tribunal que os magistrados que menos produzem determinado tribunal e o mais produtivo que é o tribunal do Rio na primeira instância existe uma disparidade de 700% tem algo errado aí tem algo muito errado e que nós precisamos não só entender mas buscar soluções no âmbito dos servidores da mesma forma essa disparidade entre a produção de servidores chega a 400% do tribunal menos produtivo para aquele tribunal mais produtivo estou falando por enquanto só na justiça dos estados o TJ Rio Grande do Sul bem lembrou o juiz João Ricardo ele sempre se apresentou lá no Conselho Nacional de Justiça por nós que já trabalhamos alguns dados há alguns anos como um case de sucesso e um case que precisa ser replicado em determinada ocasião lá por 2009 2010 também por incendio do próprio ministro Gilmar foi feito um estudo comparando os quatro tribunais dos maiores tribunais do Brasil Rio Grande do Sul Rio São Paulo e Minas Gerais e Rio Grande do Sul aparecia com todos os dados apontando para ter um péssimo desempenho porque era a maior litiosidade pela população a maior carga de trabalho por magistrada a maior número de processos casos novos por magistrados o menor orçamento por processo e ainda assim era o que tinha a menor taxa de questionamento e é o que tinha a maior produtividade por magistrado e por servidor ou seja mostrava que a gestão ou o mecanismo de trabalho mesmo o próprio processo de trabalho ele tem impacto efetivo na melhoria da instituição e no desempenho institucional e como eu disse o Idejus ele vem trazer esse instrumento de gestão e academia inovando e aproximando e dando ao judiciário essa grande contribuição e com resultados já concretos tivemos notícia há pouco tempo de um colégio de presidentes em que houve um debate sobre o Idejus não sobre o ângulo de crítica de metodologia mas simplesmente uma apresentação por parte de um tribunal mostrando aos demais o que eles deveriam fazer o que eles poderiam fazer a partir dos dados do Idejus para ter um melhor desempenho ou seja o Idejus já veio já gerou efeitos concretos no poder judiciário ao incentivar que os tribunais analisassem seus dados e apontassem caminhos para melhoria no índice não no índice em si o objetivo era melhoria institucional ou se vir mesmo como melhoria de gestão me lembro que numa das primeiras diálogos que tivemos com o próprio ministro Gilmar quando ele assumiu no CNJ ele fez uma indagação à equipe do DPJ que talvez também tem um bom ponto de conexão com o debate de hoje ele indagou qual é o melhor tribunal do Brasil e fazia uma crítica porque nós tínhamos muitos dados isso nós estamos falando em 2008 nós tínhamos muitos dados mas às vezes pouca cultura ainda de análise dos dados para a apresentação de soluções a partir dos dados e por óbvio saber qual é o melhor ou o pior tribunal do Brasil não é uma mera curiosidade não se tem aqui uma mera curiosidade mas sim a possibilidade dos melhores tribunais daqueles que tem o melhor desempenho a poderem ser utilizados como boas práticas como benchmark quando se usa muito na área de gestão ou como paradigmas para os outros tribunais em desenvolvimento para que eles possam avançar inclusive na replicação das suas boas práticas então isso tem um grande essa contribuição e da mesma forma aqueles que apresentam no índice como baixo desempenho os piores do ranking digamos assim embora não goste muito o termo ranking mas eles isso também serve talvez como motivo ou um estímulo para que alguns tribunais possam sair e alguns estão precisando de fato sair da sua zona de conforto então tem esse outro lado da moeda também de ser do índice civil como um instigador de melhorias o instigador de novas práticas em busca do melhor desempenho já partindo para o final da minha ofestação eu gostaria de mencionar algumas coincidências e não são coincidências na verdade entre os próprios resultados do IDJUS e alguns outros indicadores que o Conselho Nacional de Justiça há algum tempo trabalha inclusive um recente que é o IPC-JUS que é o Índice de Produtividade Comparada são dois usam duas metodologias diferentes aqui é uma metodologia que é usada próxima do IDH lá o CNJ usa a metodologia do DEA mas os resultados foram muito muito próximos os tribunais que apresentam que 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 figuram aqui no IDJUS como os primeiros top lugares no ranking como também os de último lugar coincidentemente são os mesmos ou muito próximos com muita semelhança aqueles que apresentam ou que aparecem no no IPC-JUS do Conselho Nacional de Justiça e que na verdade só confirma ao meu ver o acerto de duas metodologias distintas mas que trabalham com a mesma massa de dados ou dados parecidos digamos assim e que confirmam de fato esses tribunais como tribunais de ponta no Brasil eu costumo dizer também que nós estamos hoje no judiciário pagando o preço da ineficiência do passado que hoje nós chegamos hoje num num patamar já lógico longe do ideal mas com alguma com alguma luz no fim do túnel nós temos no Brasil e essa um problema da litiosidade novamente 28 milhões de casos novos por ano esse é um dado que assusta cada ano 28 milhões de casos novos chegam à justiça mas os últimos dados já mostram que nós estamos conseguindo pelo menos dar vazão a esse número o número de casos baixados no último justiça em números foi muito próximo foi de perdeu dos 28 milhões por 200 mil foi 27,8 milhões de processos de casos baixados ou seja o que entra sai basicamente hoje no judiciário mas nós temos um grande estoque de processos um grande acervo de processos como eu disse esse é o preço que a gente paga por termos demorado digamos assim a dar início a esse trabalho todo de gestão de incentivo a produtividade a busca de resultados e hoje o nosso grande desafio é isso é dar vazão a esse estoque gigantesco chega de 65 milhões de processos que nós precisamos da vazão e tentando separar o jogo do trigo também já que nós temos diferenças e sabendo que desses 64 milhões de processos dos 92 que transmitam anualmente 30 milhões são execuções fiscais e aí há algo errado nisso um terço dos processos do Brasil são execução fiscal ou seja uma quase cultura de não pagamento de tributos no Brasil e uma grande ineficiência da fazenda e do judiciário na cobrança dessa dívida ativa daí porque uma das razões ou um dos temas do Conselho Nacional de Justiça na audiência pública realizada agora em fevereiro mencionada pelo juiz João Ricardo foi exatamente a execução fiscal que não há solução para o judiciário que não passe pela solução do problema da execução fiscal bem futuro e já finalizo aqui já deixo alguns desafios aí quem sabe para a equipe para o próximo ano e são como disse são desafios que temos também no Conselho Nacional de Justiça atualmente o primeiro quem sabe o dejus possa ou não sei se há elementos concretos para isso tentar adentrar um pouco mais no âmbito de cada tribunal e tentar buscar o desempenho não só da instituição como um todo que é importante mas também o desempenho de primeiro e de segundo grau de judição porque eu digo isso existe também uma enorme disparidade não só no desempenho de primeira e segunda instância mas sobretudo na qualidade do serviço prestado pela primeira e segunda instância e também na estrutura disponibilizada pelos tribunais entre primeira e segunda instância quanto a produtividade um dado rápido de produtividade de magistrados e que mostra a sobrecarga dos juízes de primeiro grau Rio de Janeiro que foi o tribunal mais produtivo que em termos de magistrados o magistrado de primeiro grau produz 3.384 processos baixados decisões julgadas solucionadas por ano o segundo grau mil ou seja o primeiro grau produz no Rio de Janeiro 3 vezes mais do que o segundo grau de judição quando olharmos ou se adentrarmos na análise aberta da instituição a gente vai ver que a estrutura do primeiro grau é muito pior e ainda assim é uma produção 3 vezes maior basta dizer também nesse olhar diferenciado da primeira instância que 90% dos processos do Brasil estão no primeiro grau de judição 90% dos processos do Brasil estão no primeiro grau de judição e aproximadamente apenas cerca de 70% dos servidores da área judiciária estão no primeiro grau de judição então a gente tem dito que o judiciário está torto onde tem mais processos não tem servidor onde tem muito processo ou tem pouco processo tem muitos servidores ou tem uma proporcionalmente tem muito mais servidores alocados no segundo grau de judição do que no primeiro grau de judição resultado disso taxa de corrigionamento do primeiro grau de judição de 72% do segundo grau de 46% então precisamos reequilibrar o judiciário tanto na distribuição de orçamento de recursos humanos e com isso de aumento de produtividade e melhoria de desempenho entre primeiro e segundo grau e tem dois outros problemas que até hoje não conseguimos encontrar muitos caminhos do judiciário como falei é desafio nosso também no conselho nacional de justiça nós não temos indicadores nacionais sobre tempo de tramitação de processos nós temos estudos pontuais de alguns tribunais porque isso depende muito do sistema utilizado mas não conseguimos ainda ou seja o grande problema ou o grande mal do judiciário apontado pela sociedade é a celeridade e nós não temos dados nacionais compilados uniformes sobre o tempo de tramitação de um processo no Brasil da primeira instância seja na segunda instância nos tribunais superiores e quem sabe daqueles processos que começam no primeiro grau e chegam até o Supremo Tribunal Federal e quanto a essa questão do Supremo e do STJ também eu acho que é um outro ponto de gargalo que precisamos discutir o grande impacto que hoje tem os processos suspensos aguardando repercussão geral ou recursos repetitivos estão suspensos nos tribunais de apelação de segunda instância aguardando a solução do STJ e do Supremo Tribunal Federal sei que esses dados estão sendo compilados não temos dados oficiais ainda mas alguns dados de alguns tribunais que já trouxeram ao Conselho Nacional de Justiça mostra que a taxa de congestionamento do segundo grau de juição desses tribunais está muito elevada por esses processos repetitivos processos que estão suspensos ou seja o tribunal já julgou ou seja não há mais o que fazer o tribunal de segundo grau de apelação mas ele está com o processo parado sem poder subir porque ele está suspensa aguardando a decisão a pacificação do tema pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal impactando a sua taxa de congestionamento porque a taxa de congestionamento só é desafogada digamos assim quando o processo sai ele é baixado da instância então essa é uma preocupação e esse estudo talvez aponte para o Supremo e para o STJ quais são os temas prioritários quantos processos quais são os temas que tem o maior número de processos para que possa haver a gestão desses processos também no Supremo e no STJ e por fim o último desafio dessa área de estatística e de gestão que é tentar buscar indicadores que possam medir também a qualidade da jurisdição entregue nós temos indicadores que mostram dados paralelos mas a própria qualidade diretamente não temos elementos pelo menos eu não tenho notícia de nenhum indicador que conseguiu até hoje mostrar esse tipo de dado com certa precisão e é um desafio talvez a gente possa mensurar a qualidade da decisão judicial pela pela qualidade pelo índice de satisfação do cliente mas aí também enfrentamos outro problema real que sempre quando nós temos uma disputa uma das partes sai sempre falando bem da justiça porque eu ganhei a ação e a outra falando mal porque o julgamento foi ruim porque eu perdi mas esse é um grande desafio talvez insolúvel mas que talvez nós possamos pelo menos medir na satisfação do cliente não a qualidade da ciência mas pelo menos a qualidade do serviço prestado pela justiça seja como sites transparência dados disponibilizados ouvidorias atendimento do cliente e outras coisas mais senhores agradeço novamente a atenção e novamente também agradeço a oportunidade de participar desse debate muito obrigado muito obrigado doutor Rubens passar a palavra imediatamente para o doutor Sérgio Fadu boa tarde a todos agradecer o convite por participar aqui desse debate elevado como vocês já devem ter percebido eu sou um estranho no ninho aqui nessa qualificadíssima mesa o único que não é da área do direito o que me deixa de certa forma um pouco a vontade para lançar aqui algumas provocações em cima desse material riquíssimo que foi produzido aqui e antes de começar a falar sobre os dados especificamente eu queria dizer que a minha visão sobre esse material aqui ele mais do que uma questão numérica ele tem um significado de transparência muito grande porque é a partir daí que você começa a entender os meandros do que está por trás da justiça por que ela é lenta por que ela é rápida por que é cara por que é barata embora eu acho que ainda não estamos nesse estágio de qualificar dessa forma mas acho que isso aqui é uma ferramenta que dá uma visibilidade muito grande para que a gente possa entender o que realmente acontece qual é a situação da justiça no Brasil e aí o primeiro ponto que eu queria destacar aqui do que me falaram os dados aqui é que embora você esteja no terceiro ano e mostre uma evolução do índice geral você teve uma evolução de dois pontos percentuais no índice geral em três anos então se a gente fizer uma projeção pessoal aí que é bom no cálculo jornalista é ruim pra caramba nisso aí mas eu vou tentar aqui se você fizer uma projeção nesse ritmo setenta anos para que a gente em torno de setenta anos para que o índice médio fique um pouco mais aceitável e um outro dado que eu perguntei com uma estudante ali quando eu estava aguardando ser chamado para cá é que a média do IDP é seis ou seja para o estudante ser aprovado numa matéria ele precisa tirar no mínimo seis se a justiça fosse aluno do IDP só a justiça federal passaria raspando com 6,9 o Brasil seria reprovado a justiça estadual coitada não conseguiria atingir nem cinco e a justiça do trabalho ficaria com 5,1 ou seja isso mostra a relevância do que isso aqui provoca em termos de discussão eu vi aqui os colegas da mesa citando dados assim assombrosos de o ministro de teoria dizendo que hoje os recursos eles vão praticamente são canalizados para estagiários sem desmerecer os estagiários mas é uma simplificação do processo que é do meu modo de ver equivocado não deveria ser assim o doutor João citou que ele e um grupo de mais seis colegas tiveram que fazer uma reunião para discutir multas de trânsito será que a multa de trânsito deve ser um caso tão grave lá no Rio Grande do Sul que você bota sete juízes ali para então o interessante é que isso do próprio pessoal do judiciário veio uma crítica em relação a isso o ministro de teoria o doutor João todos falaram um tom crítico em relação a essa distorção então acho que esse material aqui esse manancial de informações aqui deveria funcionar como uma reflexão muito grande dentro das diversas instâncias do judiciário porque todos vocês são vítimas disso seja por acúmulo de trabalho ou seja pela forma como são vistos pela sociedade que hoje tem uma visão um senso comum muito negativo da justiça o que é ruim não é correto isso a justiça deveria ter um conceito elevadíssimo porque é justamente a quem o cidadão tem para recorrer no fim das contas e daí eu puxo uma outra coisa que foi comentada anteriormente aqui sobre o excesso de processos e de demandas muitas vezes provocadas pelo consumidor que vê o seu direito comercial ali prejudicado e aí eu lanço uma coisa que não sei não tenho base técnica para afirmar isso mas é uma desconfiança de percepção que criou-se um mito muito grande importado de fora da indústria da indenização que você pensa assim ah não um americano entra com uma ação contra a companhia telefônica porque a ligação dele caiu e ele ganha milhões de dólares com aquilo acho meio fantasioso isso um pouco folclórico pode ter alguns casos mas não tem e se trouxe um pouco isso para o Brasil eu vejo porque você as pessoas conversam você vê na rua o cara chega e fala assim ah não se você entrar com uma ação contra o supermercado porque você comprou um produto que estava ruim você vai ganhar uma fortuna e não é assim que funciona na prática mas na cabeça das pessoas elas acabam sendo estimuladas a isso então imagino que muita gente procure a justiça por essa motivação pequena no caso do direito do consumidor ou porque ligou para o cara da operadora de TV a cabo e todo mundo aqui deve ter tido uma experiência dessa e a atendente do telefone acha que você trabalha para ela e fala assim você já desligou o cabo você já fez isso você já fez aquilo aí o cara chega e ação na justiça ou então eu não sei também se uma grande massa dessas contestações elas se dão por parte das próprias empresas que para elas é muito comum em vez de ela resolver o problema do cidadão ela se aproveita de uma situação da justiça e simplesmente ela quer briga na justiça o doutor Morichita citou uma pesquisa que foi feita no Ministério da Justiça sobre o consumidor se o consumidor acha ou não se ele vai ter o direito atendido e muita gente nem entra com ação da justiça acho que as grandes corporações elas jogam muito com isso ela se omite de fazer o trabalho dela aposta numa ineficiência da justiça e os gabinetes dos senhores vão ganhando processos 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 e aí a gente chega nessa situação que é inimaginável você considerar que vocês tem três anos vocês quando eu falo falo a justiça de uma forma todos os operadores ligados a esse ramo você tem três anos de atraso em média ou seja se você congelar hoje você demora três anos para zerar o jogo e começar isso com um fluxo permanente que acho que foi o doutor Curado que falou que vocês está comemorando que finalmente teve uma diferença de 200 mil processos num universo de 30 milhões de 28 milhões que vitória é essa esse troço não vai acabar nunca porque se você tirar 200 mil por ano uma coisa dessa e isso num ano em que você teve um desempenho melhor porque se você olha o o idejuiz para trás teve um ano que não melhorou piorou então assim acho que esses dados deveriam ter mais visibilidade eu acho que os próprios representantes deveriam rebater nessa tecla fazendo um trocadilho infame aqui horroroso mas assim a justiça está começando a vê-la não pode mais ser cega ela tem que começar a olhar para isso e ver que não adianta isso aqui só joga contra o próprio judiciário sobre todo o sistema de tribunais sobre toda a representação que a sociedade deveria se espelhar dentro da justiça um outro ponto que foi que a pesquisa mostra na atividade de meio estão os melhores desempenhos da justiça nos seus diferentes níveis é na gestão de pessoas e na área de tecnologia e a produtividade de atividade fim embora tenha melhorado um pouco ela é o que apresenta os piores desempenhos e aí se a gente for olhar aqui foi destacado um percentual de orçamento que é consumido com recursos humanos ou com pessoas de 90 quase 100% 98% uma coisa que é quase a totalidade foi se falado muito aqui de gestão que a importância o caminho a saída passa pela melhoria da gestão uma das grandes ferramentas que o executivo passou a ter e foi colocado aí como a revolução que aconteceria foi a lei de responsabilidade fiscal e se a gente for considerar os índices de gastos com pessoas nos tribunais nenhum deles está enquadrado na lei de responsabilidade fiscal todos deveriam ser condenados por vocês porque a meta que tem é no máximo 70% 60% não sei se seria aqui a pretensão colocasse tentar se colocar um indicador desse tipo para a justiça até para que se você comece a criar forçosamente um espaço para você ter fôlego para ter recursos para fazer algum investimento porque senão realmente vamos continuar rodando no mesmo lugar comemorando 200 mil processos no ano e lamentando que talvez no ano que vem esse número tenha invertido e aí fica também uma outra coisa matutando na cabeça de quem olha isso de fora é que se escuta muito reclamar de que falta gente na justiça falta gente na justiça precisaria se fazer mais concurso sinceramente olhando para isso aqui e escutando o que foi falado aqui não consigo fazer um juízo não sei será que realmente o problema é esse seria mais gente para mais servidores para o judiciário seria uma melhor distribuição como acho que o doutor curado falou de primeiro nível segundo nível e se basicamente a justiça é gente tem que se ter um olhar especial nisso daí acho que passa um pouco por aí você tentar mudar um pouco esse quadro ou acelerar as transformações porque a pergunta que eu como jornalista faço é essa por que que as coisas estão desse jeito o ministro teoria falou da diversidade da disparidade entre o custo dos processos em diferentes níveis em diferentes estados é uma coisa absurda mesmo como é que num lugar num processo tem um custo de 7 mil e no outro ele tem um custo de mil o de 7 mil é caro o de mil é barato tem que qualificar essas coisas para você poder discutir ali onde você tem que fazer o ajuste pegando esse dado do custo dos processos se a gente for olhar uma visão bem simplista do receita versus despesa praticamente todos os níveis analisados aqui pelo IDJUS eles hoje estão fadados até um déficit porque se você olhar a média Brasil de um custo de processo é de 2.212 reais e a arrecadação por processo baixado é de 1.260 veja não fecha a conta não fecha olhando sem entrar no mérito da qualificação de como é que foi calculada essa arrecadação como é que foi calculada mas olhando em cima do dado disponível a conta não fecha no caso da justiça estadual o custo médio do processo é de 1.600 a arrecadação é de 560 três vezes o processo custa três vezes mais do que arrecadado não entendo eu posso estar falando aqui uma atrocidade mas eu externamente eu não consigo entender pra mim isso aqui vai ficar no vermelho não vai fechar essa conta então essa é eu acho que a grande riqueza desse material e principalmente por ele ter sido desenvolvido e elaborado dentro de uma instituição de ensino que é o futuro do judiciário os senhores aqui muitas vezes pegam não sei quantos processos o ministro de teoria quando assumiu o gabinete dele no supremo já herdou ali e coitado ainda sofreu uma fatalidade de que durante dois anos o supremo ficou julgando um único caso então imagino que deve ter chegado ali e que passou caiu no colo dele ali só dele chegar né então isso mudando um pouco a cultura isso sendo colocado dentro do instituto de formação pode ajudar muito a acelerar esse processo de transformação do do judiciário então assim uma outra vantagem desse último falar como já falaram bastante né eu não queria ficar repetitivo mas as provocações que eu queria colocar são essas dando uma visão aqui acho importante que se faça uma reflexão profunda sobre isso tudo acho que o IDJUIS é um indicador amplo que está se consolidando a partir do momento que ele já está no terceiro ano né é entende-se o problema da defasagem da base de dados mas acho que pelo que a gente está acostumado a ver por aí ele tem uma periodicidade e uma defasagem bem ajustada então ou seja é bem atualizado o retrato que ele monta espero que possamos escrever muitas matérias no jornal sobre o desenvolvimento disso e a evolução desses dados porque a boa notícia é que temos o dado só que o que o dado mostra me parece como jornalista uma má notícia né bom era isso que eu queria falar agradeço a todo mundo aí a chance a oportunidade muito obrigado caro Sérgio aproveitar aqui passar a palavra ao nosso presidente doutor Marcos Vinicius muito obrigado doutor Marcos imagina a correria que o senhor teve para chegar aqui mas ainda há tempo ainda há tempo ainda de ter suas considerações pedindo desculpas pelo pelo atraso aqui hoje é dia da sessão do Conselho Federal da OAB uma sessão mensal que leva amanhã tarde e noite então estou no intervalo do almoço por isso conseguir vir porque o desejo seria ter ouvido todas as exposições dos que me antecederam saúde do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal um jurista que o Brasil aprendeu a admirar e aplaudir um brasileiro à altura dos desafios dessa quadra histórica conselheiro do CNJ doutor Rubens Curado em saudação presidente da MB João Ricardo Santos Costa Ricardo Morichita diretor de projetos e pesquisas do IDP e o Sérgio Fador diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo doutor Fábio Preto presidente do TRF parabéns pelo recebimento do prêmio e a má notícia de fato é uma notícia bastante repetida e conhecida da sociedade brasileira infelizmente justamente por falta de gestão falta de planejamento o judiciário e também falta de recursos orçamentários acúmulo de processo diminuto o número de julgadores essa é uma realidade também e diminuto o número de assessores e diminuta a estrutura nós temos juízes ainda em certas comarcas no Brasil que trabalham sem computador com internet essa é uma realidade no nosso país por esses elementos todos nós temos realmente índices de desempenho da justiça que não são razoáveis ou a altura de uma nação desenvolvida mas a boa notícia de fato é que nós temos uma ferramenta para tentar transformar a má notícia um dia em uma boa notícia com esforço com atuação conjunta com reuniões de planejamento de reflexão como esta que se realiza no IDP portanto o Conselho Federal da OAB se faz presente para aplaudir a iniciativa do Instituto dizer que este índice é uma ferramenta importante para o planejamento para verificar as boas iniciativas e verificando verificando o desempenho está ocorrendo adequadamente para que o déficit onde o déficit se encontrar as boas experiências poderem em sendo aplicadas reverberar na transformação do quadro atual da justiça é muito salutar é de fato empolgante até do ponto de vista pessoal e do ponto de vista da instituição da OAB verificar que uma instituição de ensino o Instituto Brasileiro de Direito Público que poderia se limitar as suas questões tradicionais da relação ensino-aprendizagem com o aluno resolve extrapolar as fronteiras do obrigatório e fazer algo pela nação isso de fato é louvável mesmo a Mendes está de parabéns e todo o instituto por essa iniciativa demonstra compromisso com o país compromisso com a melhoria da justiça no Brasil nos oferecendo esta importante ferramenta que deve ser utilizada por todos os que fazem a justiça alguns dados me parecem ministro Teori que poderiam ter um trabalho e assim escuto dos juízes no sentido de que o próprio índice estimule na ponta boas práticas repetimos desde a década de 80 que uma das ondas renovatórias do processo é a tutela coletiva dos direitos não há quem duvide que a tutela coletiva dos direitos é um importante instrumento para diminuir as demandas judiciais sem afastar a população do acesso à justiça porque em um só mandato de segurança coletivo você pode assegurar o direito de milhares ou milhões de filiados a uma entidade sem a necessidade de milhares ou milhões de processos um só processo um mandato de segurança coletivo ou uma ação civil pública resolve a demanda para milhares ou milhões de brasileiros pois bem ocorre que no cálculo de produtividade do juiz uma ação coletiva uma ação civil pública que resolve a questão para milhões de brasileiros entra no cálculo de produtividade de um juiz da mesma forma que uma ação de separação judicial porque assim dita a resolução do CNJ então penso que a chegada a hora de índices como o IDJUS possa estimular as boas práticas considerando por exemplo o julgamento de um mandato de segurança coletivo de uma ação civil pública ou de uma questão coletiva não apenas como um processo já que ela cuida de uma questão complexa e deste modo estimular os juízes a dar prioridade a estas demandas penso portanto e é uma sugestão que há muito tempo eu converso com advogados juízes e os juízes reclamam ora eu julgo um processo que me tomou seis meses de reflexão de estudo que envolve 3 mil 100 mil substituídos processuais e meu cálculo de produtividade ingressa igual aquele outro que julgou uma execução fiscal como uma sentença padrão de execução fiscal então penso que essa é a única crítica que eu faço ao CNJ do Rubens Curada se puder levar essa sugestão não sei se tem o apoio do presidente da MB porque com com esse índice calculado deste modo iríamos estimular os juízes a julgarem as demandas que vão pacificar a vida de milhares ou de milhões de brasileiros feito esse registro gostaria então de colocar a OAB à disposição do IDP para divulgar essa iniciativa já vamos colocar no nosso site do Conselho Federal da OAB divulgar todo todo o modelo com que o índice é feito levando em consideração a gestão somentária a gestão de recursos a gestão de processos divulgar para a advocacia brasileira e no que puder o Conselho Federal da Ordem gostaria de se colocar inteira à disposição do IDP na construção na divulgação enfim no que for convocado e parabenizar efetivamente não apenas como presidente do Conselho Federal da Ordem não apenas como advogado mas como cidadão eu me sinto absolutamente estimulado com iniciativa como essa a gente passa a acreditar que o Brasil pode dar certo e que a justiça brasileira realmente pode construir novos caminhos quando eu verifico uma instituição se preocupar ter essa iniciativa é algo que deve estimular a todos nós a nos entregarmos essa causa de uma nação mais justa fraterna e solidária que é a promessa constitucional que é de ser efetivada por todos nós muito obrigado muito obrigado doutor Marcos Vinícius eu queria agradecer a todos os palestrantes que compuseram essa mesa o IDJUS ele tem um conceito muito importante que é aquilo que não se mede não se administra e ele é uma régua para ajudar a pensar não apenas a justiça mas o próprio Brasil com isso eu quero agradecer a presença de todos e declarar encerrado esse painel muito obrigado senhoras e senhoras e senhores encerramos neste momento o seminário de lançamento da terceira edição do índice de desempenho da justiça gostaríamos de agradecer imensamente a presença que tivemos do professor doutor Paulo Gonet coordenador acadêmico do mestrado do IDP acompanhando os nossos trabalhos e também de sua excelência o ministro Gilmar Mendes por toda manhã conosco no seminário de lançamento da terceira edição do índice de desempenho da justiça o IDP agradece a presença de todos e lhes deseja uma boa tarde